Declaro aberta a nona reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019. Hoje temos quórum de quatro diretores, portanto aptos a deliberar. E temos aqui o comunicado da presidência dessa semana. Quarta-feira estaremos participando da UTC América Latinsum 2019, no Rio de Janeiro. A agência será representada pelo diretor Sandoval. Quarta-feira, dia 27, também, na sala plenária da ANEL, das 14 às 16 horas, ocorrerá o 18º encontro com analistas de investimentos do setor elétrico. Vamos nos reunir com os analistas de mercado. O encontro objetivo é promover debates técnicos e estratégicos para o setor de energia elétrica sob a ótica do regulador. Ainda na quarta-feira, teremos o fim do prazo para contribuições da audiência pública 3 de 2019. A audiência pública 3 de 2019 é aquela que trata dos procedimentos de cálculo dos investimentos de bens reversíveis, não amortizados ou não depreciados, de concessão de geração, prorrogadas ou não, nos termos da Lei nº 12.783, de 2013. Então, quarta-feira, encerra-se o prazo para contribuição via internet. E na sexta-feira, dia 29, encerra-se o prazo da audiência pública 7 de 2019. A audiência 7 de 2019 é aquela que visa obter subsídios para aprimorar a minuta do edital que trata do leilão para suprimento à Boa Vista e localidades conectadas de 2019. É o leilão que vamos realizar em Roraima, destinado à aquisição de energia e potência elétrica, de agente vendedor, por meio de soluções de suprimento de quaisquer fonte, com início de suprimento em 28 de junho de 2021. E, na sexta-feira também, a ANEL promoverá, com o apoio da Procuradoria Federal da ANEL, o curso de Direito de Energia Elétrica. É uma iniciativa que ocorrerá na Procuradoria-Geral da República, na PGR, e o objetivo é fortalecer o relacionamento com os procuradores da República por meio da análise de conceitos técnicos e legais que norteiam o trabalho desta agência. Feito esses informes, também aproveito para saudar a presença do nosso deputado do Rio de Janeiro, o deputado Hélio, que está presente no nosso plenário. Seja muito bem-vindo à nossa casa, muito bem-vindo à ANEL. A presença e a atuação parlamentar aqui na agência é importante para a gente dar concretude à regulação do setor elétrico. Muito bem-vindo, deputado Hélio. Bom, feito esses informes, submeto aos senhores diretores a aprovação de duas atas. Primeiro, a ata da 8ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria, que foi a ata de terça-feira passada. Então, declaro aprovada a ata e agora submeto para aprovação a ata da 1ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria, que foi a reunião realizada na quarta-feira, dia 20 de março. Nenhum ajuste também, declaro aprovada a ata da 1ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria do ANEL de 2019. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento que vamos seguir no dia de hoje, definido por essa presidência. Bom dia a todos. Informo que foram retirados da pauta os itens 6 e 8, foi destacado o item 25, e há pedido de sustentação oral para os itens 1, 5 e 25. Também há pedido de preferência para os itens 1, 2, 5 e 25. Informa que a ordem definida pela presidência para a deliberação será inicialmente o bloco, dos itens 9 a 46, exceção do item 25, foi destacado, seguido pelo item 7, item 1, item 25, item 2, 3, 4 e 5. Informo ainda que todos os votos e atos dos itens que foram submetidos ao bloco já estão disponibilizados na internet desde a última quinta-feira, de forma que estão atos para a deliberação. Logo, os itens 6 e 8 foram retirados de pauta, e o item 25, destacado, passa a ser incluído na pauta pública. Bom, então, senhores diretores, submeto aos senhores o julgamento do bloco, com destaque do item 25. Doutor Efraim. Tem. E julgamento do bloco? Aprovo, bloco. Voto pela aprovação dos itens do bloco. Senhores diretores, em atenção aos princípios constantes no artigo 18, inciso 2º da Lei 9.784, de 99, com cópia do artigo 26 da Norma Organizacional 18, aprovada pela Resolução Anel 698, de dezembro de 15, e buscando minimizar a possibilidade de eventual argüição de irregularidade processual sobre os atos emanados pela diretoria, entendo prudente declarar-me impedido no item 9 do bloco. Os demais itens do bloco, voto pela aprovação integral. Também voto pela aprovação do bloco e proclamo que a diretoria da ANEL aprovou por unanimidade o bloco da 9ª reunião pública ordinária de 2019, com destaque que, para o item 9, temos a maioria dos votantes. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo para julgamento da ordem do dia. Item 7, processo 48.500.000.848, de 2019, 42. Pedido de medida cautelar, interposto pela Light Serviços de Eletricidade SA, com vista à suspensão de cobrança pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ANS, referente à ultrapassagem dos montanjos de uso do sistema de transmissão, o MUST, contratado para os meses de janeiro, fevereiro e março de 2019, diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Bom dia, senhores diretores, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral, excelentíssimo senhor deputado Hélio José, deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro, muito obrigado pela vossa presença. Hélio Lopes. Desculpe, Hélio Lopes. Desculpe, deputado. Desculpe. Desculpe. Anotei errado aqui. Desculpe. Em 29 de junho de 2015, foi publicada a Resolução Normativa 666 de 2015, que aprimorou a regulamentação da contratação do uso do sistema de transmissão em caráter permanente, flexível, temporário e de reserva de capacidade. As formas de estabelecimento dos encargos correspondentes e a eficiência da contratação. Em 15 de fevereiro de 2019, a Light Serviços de Eletricidade S.A., por meio da correspondência RS-7 de 2019, apresentou requerimento administrativo, solicitando reconhecimento de situação excepcional do ponto de conexão na subestação 500KV-138, Zona Oeste, integrante da concessão de furnas centrais elétricas S.A., de modo que fosse autorizada a alteração dos montantes de uso do sistema de transmissão, contratados com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Naquele ponto, com efeitos retroativos, a partir de janeiro de 2019. Adicionalmente, a distribuidora também solicitou a concessão de efeito suspensivo, para que, até a decisão final e recorrível proferida pela ANEL, ela não seja cobrada do pagamento da ultrapassagem do MUST nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019. Em 25 de fevereiro de 2019, o processo foi a mim distribuído. Em 6 de março de 2019, a minha assessoria, por meio do Memorando 100 de 2019, solicitou a análise do referido requerimento à Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SRT, que, em 21 de março de 2019, a análise foi concluída e encaminhada à minha relatoria, por meio da nota técnica 12 de 2019, é o que se tem a relatar. Procuradoria. Bom dia, doutor André. Cumprimento o deputado Hélio Lopes. A presença do Parlamento na Agência Reguladora é extremamente importante, assim como a presença da Agência Reguladora no Parlamento é extremamente importante. A Agência Reguladora desenvolve atividades que, na origem, eram de competência do Parlamento e que, por impossibilidade de serem desenvolvidas pelo Parlamento, foram delegadas à Agência Reguladora. Quanto ao processo em questão, doutor André, a Procuradoria não foi consultada. No momento está sendo julgado apenas o período de meia de cautelar e nós teremos a oportunidade de interagir quanto à decisão de mérito. Bem, senhores diretores, esse é um processo que foi tramitado para a nossa relatoria em meados de fevereiro. E aí fizemos todo o esforço junto com a área técnica responsável para julgarmos já no mês de março e para darmos a necessária celeridade no requerimento da empresa. Esse processo consiste em requerimento da Light para aumento fora do prazo regulamentado dos valores de MUST contratados junto ao Operador Nacional do Sistema Elétrico no ponto de conexão Zona Oeste para tratamento de situação indicada como excepcional pela distribuidora referente à ultrapassagem do MUST e em caráter de urgência para que seja concedido esse feito suspensivo sobre a cobrança pela ultrapassagem do MUST nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019, até que a ANEL emita decisão final e irrecorrível sobre o mérito do requerimento. O voto que apresento se restringe ao julgamento do pedido de medida cautelar, tendo em vista que a análise e decisão do mérito encontra-se delegada por essa diretoria à SRT por meio da portaria 394 de 2016. Portanto, após essa deliberação, o processo será tramitado para aquela superintendência para a emissão da referida decisão. Ao avaliar os autos do processo, encaminhe o voto pelo indeferimento do pedido de medida cautelar pelas razões e motivações que passo a demonstrar. Da concessão de medida cautelar, importa esclarecer que, a despeito de a Light ter requerido concessão de efeito suspensivo, o pedido seria recebido como pedida de medida cautelar. Isto porque pedidos de efeito suspensivo são decididos monocraticamente pelo diretor-geral, especificamente em casos de recursos administrativos interpostos contra decisões da ANEL, seja de unidades organizacionais, seja da própria diretoria, nos termos do parágrafo 1º do artigo 47 da norma de organização ANEL aprovada pela Resolução 273 de 2007. No caso, verifica-se que a requerente pretende não ser cobrada do pagamento da ultrapassagem do MUST contratado junto ao ONS em janeiro, fevereiro e março de 2019. Não há, portanto, decisão da ANEL a não ser a ser ou não suspensa pelo diretor-geral. Assim, o processo foi a mim distribuído para análise e julgamento de concessão cautelar. Quanto ao pedido cautelar em si, que se aprovado por essa diretoria colegiada, teria os efeitos de suspensividade semelhantes aos do, abre aspa, efeito suspensivo pleiteado, esse somente ocorreria caso atendidos os pressupostos para tal. Assim, passo a análise dos requisitos normativos para a concessão de medida cautelar do requerimento. Conforme já pacificado por esta agência, são requisitos para o deferimento de medida cautelar, a presença simultânea do fumos boniores e do perículo imora, ou seja, deverão estar presentes a verossimilância do direito e o fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação. Em seu requerimento, a Light não demonstrou elementos suficientes para que se caracterizem os requisitos de concessão de medida cautelar, uma vez que o pleito trata-se de autorização excepcional para o não aplicação de regulamento vigente, sem indicar a afronta à legislação, o que descaracteriza o fumo boniores, e que a demora na decisão não produziria efeitos irreversíveis, vez que, caso a decisão fosse no sentido do deferimento do pleito, a cobrança pela ultrapassagem, que representa aproximadamente 3,4% do valor total mensal cobrado pela Light para uso do sistema de transmissão, poderia ser ressarcida no mês seguinte ao da decisão, sendo destacado, portanto, o requisito do perículo imora. Portanto, a decisão de concessão de efeito suspensivo para que, até a decisão final e recorrível pela ANEL, a distribuidora não seja cobrada pela ultrapassagem do MUST nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019, deve ser indeferida por essa diretoria. Passo à leitura do dispositivo que, diante do exposto de que consta do processo 48.500.00848 de 2019, voto por indeferir o pedido de concessão de medida cautelar interposto pela Light Serviços de Eletricidade SA para que não seja cobrada a ultrapassagem do MUST nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019, até o trânsito em julgado do requerimento pela ANEL. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanhe o relator. Também voto com o relator. E proclama que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu indeferir o pedido de concessão de medida cautelar interposta pela Light para que não seja cobrada a ultrapassagem do MUST nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019, até o trânsito em julgado do requerimento da ANEL. Então, nós estamos indeferindo a cautelar. E vai-se agora para julgamento do mérito sobre a relatoria do diretor Sandoval. Não, não, diretor-geral, desculpe. A SRT possui delegação para julgar o mérito. Ah, nesse caso, então ele julga e a gente julga o recurso. Exatamente. Perfeito. Então, segue para a SRT para fazer sua análise preliminar. Próximo item. Item 1. Processo 48.500.00.13.37.2019.48. Revisão tarifária extraordinária decorrente da quitação antecipada da conta CR. Diretor-relator, Rodrigo Limpe Nascimento, informe que há pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. Em 20 de março de 2019, na primeira reunião pública extraordinária, a diretoria colegiada desta agência autorizou a CCE a concluir o acordo com os bancos credores, referente ao pagamento antecipado das operações da conta CR. Em 20 de março, o processo foi distribuído mediante sorteio extraordinário a esta relatoria. Em 21 de março, a SGT, por meio da nota 46, apresentou os resultados tarifários considerando a redução das obrigações relativas à conta CR. Avaliou ainda o equilíbrio das coberturas tarifárias relacionadas aos demais componentes da CDE, em especial devido ao encerramento de recolhimento da CDE decreto ocorrido em março de 2019. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Job de Figueiredo Silvério Alves, representante da Light Serviço de Eletricidade SA. O senhor dispõe de 10 minutos. Agora sim. Bom dia a todos. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar, ao longo da semana passada, as discussões sobre essa revisão tarifária extraordinária. No primeiro momento, a Light gostaria de parabenizar a Anel pela iniciativa de buscar essa negociação junto aos bancos, de conseguir essa quitação antecipada da conta CR e, em bons termos financeiros, que foram negociados. Isso é uma excelente notícia para o setor, em especial para os consumidores de energia. Realmente, a modicidade tarifária e também a sinalização de custos adequadas para os consumidores são fatores indispensáveis para a gente conseguir um equilíbrio das concessões e serviço público de distribuição. Em relação a esse tema que vai ser deliberado agora pela diretoria da ANEL, a Light gostaria de lembrar de, há duas semanas atrás, quando estivemos aqui discutindo o reajuste tarifário da Light, do ano de 2019. Naquela oportunidade, tivemos a condição de mencionar um evento que nós estamos acompanhando em função das condições hidrológicas ao longo de 2019 e das restrições de transmissão da geração na região norte para os demais submercados, que vem ocasionando uma diferença significativa de preço entre os submercados e acarretando uma exposição financeira de submercados sem histórico recente de valores tão elevados. Como discutido naquela ocasião, nós mencionamos não haver realmente previsão específica no pró-rétipo, uma cobertura tarifária no reajuste e o reconhecimento tarifário da diferença de preço entre os submercados, ela só vem a ocorrer na CVA do ano subsequente, o que acarreta num carregamento financeiro e ali já uma sinalização dos valores associados a esse carregamento financeiro. Lembrando que janeiro, fevereiro e março, com os valores de PLD conhecidos, aqueles são valores já que podemos considerar realizados. Naquela oportunidade da discussão do reajuste tarifário da Light, a diretoria da ANEL decidiu por não reconhecer o pleito e o reajuste foi homologado. Contudo, na última sexta-feira, a Light protocolou um pedido de reconsideração ao diretor-relator doutor Efraim, que pela norma de organização da ANEL nós entendemos será a primeira instância de avaliação. O diretor-relator recebeu o nosso pedido de reconsideração e vai avaliar. Analisando também o PRORET, nós vemos que aquele pedido de reconsideração da Light só teria efeitos práticos se fosse analisado e deliberado pela diretoria da ANEL com uma aplicação no curto prazo. Se for ser deliberado no IRT de 2020, aquele recurso acaba não tendo nenhum efeito prático, porque, na verdade, não é um recurso que discute aspectos econômicos, mas sim uma questão de fluxo de caixa da distribuidora. Portanto, o entendimento da Light, tendo em vista a discussão que se fará a partir de agora pela diretoria da ANEL da RTE, é quanto à possibilidade de uma análise dos efeitos combinados dessas duas matérias, garantindo a instância recursal para a Light no seu pedido de consideração daquele item de exposição por diferença de preço entre os submercados. Ou seja, é um pedido para se destacar a revisão telefária da Light, da discussão que se fará agora, dando-se a oportunidade de avaliar concomitantemente o pedido de reconsideração feito por força do resultado do IRT 2019. É esse o pedido da Light. Muito obrigado. Um bom dia a todos. A próxima sustentação oral será feita pelo senhor Manuel Mesquita Neto, representante do Conselho de Consumidores da Enel Rio. O senhor dispõe de 10 minutos. Bom dia, bom dia, senhor diretor André Pepitoni, aos demais diretores da ANEL. Bom dia, que também é um prazer vê-lo pela primeira vez aqui um deputado federal do meu estado, do estado do Rio de Janeiro, senhora Hélio. E é bom porque o senhor, que vive no nosso estado, sabe dos nossos problemas, tanto da Light quanto da Enel, e eu sou presidente do Conselho de Consumidores da Enel. E não poderia deixar de vir aqui hoje para agradecer e também para louvar os esforços da ANEL junto ao Ministério de Minas e Energia quanto à conta ACR. Para nós, consumidores, é um grande alívio, é uma gota no oceano, mas é o início que temos para a desoneração da tarifa de energia elétrica. Nosso estado do Rio de Janeiro, a semana passada, nós tivemos uma audiência pública na Câmara Municipal de Niterói a respeito da ANEL distribuição. A Assembleia Legislativa abriu uma CPI para apurar os serviços prestados da Enel e Light no estado do Rio de Janeiro. E, além disso, além de todos os nossos problemas, essa questão da ACR nos deu um alento, nos deu um alívio, porque na primeira revisão tarifária que foi feita no dia 13 de março, nós tivemos aí um aumento para a classe residencial de 9,7. E agora vamos ter uma redução benéfica. Não é o melhor. O ideal seria a aplicação do índice inflacionário anual. Acredito que nós, em algum momento, vamos chegar nesse patamar de termos esse ajuste tarifário baseado no IPCA. Bom, senhores, é público notório que a ANEL, não só a Distribuição Rio de Janeiro, como em outras que hoje ela está, vem caindo com a qualidade dos serviços. Não sabemos qual a razão, a ANEL está atenta a isso. E essas CPIs que estão acontecendo nos municípios, nas cidades, nos estados em que ela está atuando, nos chamam muita atenção. Precisamos, e nós, quanto consumidores, cobrar isso da agência. Cobrar uma fiscalização mais ativa. Cobrar dos senhores um olhar mais atento ao serviço prestado pela distribuidora. Eu queria aproveitar aqui a presença do excelentíssimo senhor deputado federal, Hélio, que é do nosso estado, em que no Congresso Nacional é que se faz a legislação. No Congresso Nacional é que se colocam, entre aspas, os jabutis dentro da tarifa de energia elétrica, criando subsídios para o setor. Nós temos vários subsídios, e isso vem da Câmara Federal. Nós temos, por exemplo, um subsídio para carvoeiros. Um bilhão de reais anual é destinado, ou melhor, rateado entre todos os consumidores, esse um bilhão de reais anual para que seja feito esse subsídio aos carvoeiros. Dentre outros vários, hoje, se não me engano há 30 dias atrás, um deputado federal eleito pelo Pará apresentou um projeto de lei em que toda a perda não técnica, ou seja, os furtos ou roubo de energia, sejam divididos para o Brasil todo, e não só para aquela questão do estado dele. Então, se for assim, a Enel, se não me engano, na nossa revisão tarifária, ficou com 18% ou 19% de perdas não técnicas. Vamos também dividir pelo Brasil. Isso vai virar uma bola de neve. Os senhores me desculpem aqui aproveitar o palanque, mas a presença do deputado nos faz lembrar dessas situações em que o parlamento pode atuar. Eu sou presidente do Conselho Nacional de Consumidores também, o CONACEN, e a nossa atuação deve ser mais junto ao Congresso Nacional, para que a gente possa, como disse há pouco, num futuro próximo termos ajustes tarifários, revisões tarifárias dentro da inflação do ano. Não vou entrar em méritos, em questões técnicas, não fiz uma apresentação, mas o meu objetivo maior, não só vir aqui hoje para dar o nosso apoio, enquanto consumidores, à ação feita pela Agência Nacional, porque a gente também não tem que vir aqui só para criticar, ouvir aqui também só para falar que os cálculos não deveriam ser assim, deveriam mudar, deveria se abrir uma audiência pública para se discutir isso, se discutir aquilo, mas também acho que é importante, e é nosso papel, enquanto Conselho de Consumidores, também apoiar as boas ações, apoiar aquilo que é voltado para o benefício do consumidor. Então, a minha presença hoje aqui, e lamento que não tenham outros presidentes de conselhos do Brasil presentes nesse momento, também para dar esse apoio à agência. Eu acho que essa união é importante, nós somos um conselho consultivo, nós não somos deliberativos, nós não recebemos um centavo para atuar dentro da distribuidora, em benefício do consumidor. Então, um trabalho voluntário, e como voluntário, eu estou aqui hoje, doutor André, agradecendo à agência, agradecendo ao Ministério, à CCE, por ter dado, ter interpretado e ter visto esse benefício em prol do consumidor. Mais uma vez, vou me dirigir à Vossa Excelência, colocando o Conselho de Consumidores à disposição do seu gabinete, para que a gente possa atuar em conjunto, e talvez possamos chegar aí a um futuro ao qual falei há pouco. Muito obrigado, bom dia. O próximo assentação oral será feito pelo senhor Hélio Lopes, deputado federal. O senhor dispõe de 10 minutos. Bom dia a todos. Em nome do presidente André Pepitone, diretor da ANEL, eu agradeço a rica oportunidade e saúdo a todos aqui por estar prestigiando esse evento. E agradeço ao diretor conterrâneo carioca, que vou sim para fazer, no meu mandato, o mandato, o mandato correto e o mandato que venha a trazer benefício para o povo, consultar com a expertise que você tem no direito do consumidor. Caros amigos, a tarifa de energia, a conta de luz, está muito cara e precisa ser reduzida. Nos últimos anos, a conta de energia tem aumentado acima da infração, o que tem impactado o orçamento das famílias e as atividades das empresas. Quer dizer, estão muito caras as tarifas. O aumento de custo de geração nos últimos anos decorre principalmente da crise hídrica, que o país vem passando desde 2014. Tem melhorado, tem avançado muito nisso. A ANEL, como agência reguladora, que, antes de mais nada, parabenizar a ANEL pela transparência de toda a sua atividade e pela agenda positiva em ter contribuído com o governo pela excelência que foi feita no leilão. E agradeço ao senhor presidente, no que demais, cumprimento todos os participantes aqui, todos vocês que trabalham na ANEL. A ANEL, como agência reguladora do setor elétrico, tem um papel muito importante para a sociedade brasileira. Promove o debate sério, com muita responsabilidade, das medidas que podem ser adotadas para atenuar as tarifas elevadas. A atuação administrativa da ANEL de negociar com os bancos a antecipação do empréstimo é um exemplo de medidas bem-sucedidas. medidas essas que devem ser adotadas por todas as agências e por todos os órgãos federais, estaduais e municipais, que quando faz a re... faz a regoneciação, renegocia as dívidas, quem ganha é o consumidor, até porque a taxa era muito elevada. hoje como reduziu e parabenizo a ANEL através de seu presidente por essa atitude que o consumidor está sendo ganhando. A antecipação representou um benefício real para a sociedade, que os consumidores vão perceber, a partir de 2019, vai ser reduzida aproximadamente 4% nas tarifas de energia do consumidor. E esse 4%, com certeza, ele vai aplicar na alimentação, na saúde, naquilo que assinge direito. Apesar dessa atitude louvável da ANEL, sabemos que a agenda é muito mais abrangente. Precisamos estudar medidas adicionais para reduzir mais ainda as tarifas. O governo estadual deve reduzir o ICMS, que o ICMS encarece e muito, 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 a energia, o preço da energia elétrica que chega na ponta da linha através da conta de luz no consumidor. O Congresso Nacional, a Eumencru, nós temos fazer um debate profundo, profundo, sobre as concessões dos subsídios. Nós não podemos, não podemos, para beneficiar algumas empresas das subsídios sem responsabilidade que caem na ponta da linha no consumidor. Meus amigos, vou falar para vocês que os consumidores merecem, precisam e necessitam dessa redução na tarifa. E agradeço a oportunidade e falar aqui que o meu gabinete está à disposição de todos, todos aqui, para levar conhecimento para que eu possa fazer projeto de lei para melhorar esse Brasil. Obrigado pelo registro, deputado Hélio Lopes. Agradeço a sustentação oral do representante da empresa e do presidente do Conselho de Consumidores, Manuel Neto. Procuradoria. Dr. André, a Procuradoria não se manifestou formalmente nesse processo, mas fez um acompanhamento para e passo do desenvolvimento das negociações entre a CCE e o pool de bancos e nós gostaríamos de parabenizar a diretoria colegiada na sua pessoa pelo acompanhamento que a ANEL fez e pela última reunião extraordinária da diretoria em que foi autorizada a realização do acordo e hoje temos o exaurimento pelo menos em relação a essas distribuidoras que estão mencionadas do efeito do acordo. Então, nós nos manifestamos favoravelmente à RTE. Quanto à sustentação oral da Light, o PRORET não admite que pedido de reconsideração em relação a resoluções homologatórias elas têm um efeito imediato. Então, essa é a regra geral que está no PRORET. Pelo menos é o que eu me lembro. O PRORET é cheio de detalhes, mas pelo que eu consegui interagir com a SGT na semana passada em relação a outro assunto, essa é a regra geral. Então, o pedido da Light teria que ser pelo PRORET indeferido. Obrigado, seu procurador. Queria agradecer as contribuições do deputado federal e a satisfação tê-lo aqui conosco hoje. A sustentação do Manuel, presidente do Conselho de Consumidores, doutor Manuel, e do JOB, representante da Light. Só antes de passar o voto, queria registrar que essa preocupação com a tarifa é uma preocupação constante aqui na agência. Nós o tempo todo buscamos medidas para que os consumidores tenham tarifas menores, mantendo naturalmente a qualidade. e essa busca para a tarifa menor tem que ser em todos os segmentos, tanto na geração, que é a produção da energia e na transmissão, com os leilões cada vez mais competitivos para que a gente busque contratar fontes de energia cada vez mais baratas, linhas de transmissão mais baratas. Ontem mesmo, estivemos na assinatura dos contratos de concessão no Palácio do Planalto, em que esse leilão foi extremamente exitoso, foi conduzido pelo diretor, relator, diretor Sandoval, com o envolvimento grande de toda a agência, Ministério de Minas e Energia, em que tivemos deságios expressivos que resultam em menores tarifas para os consumidores. Na distribuição de energia, a busca por menores tarifas, ela parte de uma regulamentação da agência que busque cada vez maior eficiência e a ANEL já atua, toda a regulamentação da ANEL é no sentido de que as empresas sejam cada vez mais eficientes na atuação, se refletindo em menores tarifas. Temos a questão dos encargos, dos subsídios, como muito bem colocado pelo deputado e pelo senhor Manuel, que é um ponto que tem onerado muito as tarifas de energia elétrica, o orçamento da CDE, que é o principal encargo do setor elétrico, somente em 2019, é superior a 20 bilhões, sendo que 17 bilhões está alocado aos consumidores, é um valor que preocupa e tem, de fato, impactado muito as tarifas. E temos também os impostos, tanto estaduais, no caso do ICMS, que é o principal imposto na tarifa de energia, como também o federal, o PIS e COFINS, e também, inclusive, o municipal, a contribuição de iluminação pública, que não faz parte aqui da, não é definido pela agência, não entra aqui na nossa conta, mas que também impacta os consumidores de energia. Então, só para resumir essa busca por uma tarifa mais barata para os consumidores, ela parte de um esforço conjunto, tanto o Congresso, dos governos estaduais, governo federal, agência reguladora, todos em busca de uma tarifa cada vez mais barata. Agora, na sequência, vamos passar ao voto. Vale aqui registrar o processo exitoso que esta agência conduziu, juntamente com a CCE e o Ministério de Minas e Energia, para antecipação dos pagamentos das operações da conta CR. Os termos do acordo definem o encerramento dos pagamentos mensais em setembro de 2019, o que resultou também na publicação por meio da Resolução 2521 de novos prazos para o recolhimento mensal pelas concessionárias de distribuição de energia elétrica. Ainda no âmbito desse processo que autorizou a CCE a finalizar o acordo com os bancos credores mediante a avaliação dos impactos da quitação antecipada nas tarifas vigentes, foi determinada a abertura do processo de RTE, a revisão tarifária extraordinária para as concessionárias de distribuição com data de processamento a partir de dezembro de 2018. Apesar de a CEROM ter o reajuste tarifário em dezembro de 2018, os efeitos da quitação antecipada serão tratados no processo de análise do pedido de reconsideração apresentado em face da resolução que homologou o reajuste de 2018, a ser deliberado também nesta reunião pública. aqui apresenta a tabela 1 as concessionárias que são objetos de revisão tarifária extraordinária a Cepisa Eletroacre Energiza Borborema Enel Rio e Light aqui temos as datas dos processos tarifários como já deliberado pela diretoria na reunião anterior são aquelas que passaram pelo processo a partir de dezembro do ano passado tendo em vista as diferentes datas do processo tarifário e visando menor impacto operacional para aplicação das tarifas a proposta que os efeitos desta revisão tarifária se deem a partir de 1º de abril de 2019 O cálculo tarifário para este grupo de empresas foi obtido de forma semelhante ao adotado quando da reversão da previsão de custos do encargo de energia de reserva relacionado à usina Angra 3 objeto da revisão extraordinária de 2017 Assim foram mantidos os parâmetros econômicos incluídos componentes financeiros para ajustar a receita das concessionárias Esse método mostra-se aderente aos procedimentos tarifários vigentes principalmente para a atualização da parcela B no próximo processo tarifário e aplicação das regras de apuração da CVA e neutralidade Importante registrar que para assegurar o equilíbrio contratual a redução de receita proporcionada pelos componentes financeiros deverá ser deduzida da CVA no próximo processo tarifário Aqui só fazendo registro ontem nós tivemos reunião com representantes da Abrad que demonstra uma preocupação com o carregamento financeiro decorrente da CVA Eu queria destacar sobre esse ponto o esforço que a ANEL tem feito para que a CVA seja cada vez menor e que os valores da tarifa sejam suficientes para a distribuidora minimizando os efeitos financeiros Já avançamos muito as bandeiras tarifárias tem um bom resultado nesse ponto Vamos avançar mais para que esse financeiro de fato não prejudique o desenvolvimento das distribuidoras Estaca-se que até a presente data todas as concessionárias aqui tratadas apresentam equilíbrio entre a cobertura mensal da conta CR e sua obrigação de pagamento No entanto observando o período tarifário remanescente haveria um excesso de cobertura decorrente da quitação antecipada ao ocorrer em setembro deste ano Esse efeito poderia ser capturado pelo mecanismo da CVA com efeitos a serem repercutidos no próximo processo tarifário Entretanto visando maior estabilidade tarifária aderência de custos incorridos e modicidade tarifária sempre pautado na segurança jurídica optou-se por antecipar a repercussão tarifária por meio desta revisão tarifária extraordinária Assim a tabela a seguir apresenta redução o efeito médio em relação às tarifas vigentes para as concessionárias objetos desta RTE conforme os cálculos realizados pela superintendência de gestão tarifária Aqui temos cinco valores médios os efeitos médios a Cepisa 1.45 a Eletroacre uma redução de 2,60% Energiza Borborema 2,50% a Enel Rio uma redução de 1,92% e a Light 2,30% Para as empresas Energiza Energiza A única alteração observada decorre da quitação antecipada do empréstimo da conta CR Para a Eletroacre e Cepisa também foi excluída integralmente a cobertura da CDE Decreto cujo último pagamento ocorre em março de 2019 Ainda exclusivamente para a Cepisa foi ajustada a cobertura da CDE a uso para compatibilizar com as obrigações remanescentes deste ano uma vez que no momento da aprovação do reajuste tarifário no início de dezembro de 2018 não eram conhecidos o orçamento e as cotas de CDE para 2019 Como dito os ajustes visam adequar a tarifa aos custos anuais reduzindo-se o saldo de CVA ser considerado no próximo processo tarifário gerando assim maior estabilidade tarifária Vale também mencionar que os ajustes ora propostos possuem repercussões financeiras para as concessionárias envolvidas Ocorre que até o término do recolhimento das parcelas da conta CR em setembro de 2019 as empresas não terão mais a plena cobertura uma vez que o repasse via tarifa ocorre durante todo o período tarifário ou seja em dois meses Por outro lado após setembro não há mais pagamento apesar de se manter o repasse tarifário Portanto tendo em vista o procedimento decorrer de própria regra ordinária de repasse tarifário e além disso do ponto de vista da receita regulatória não apresentar porte que implicaria de forma isolada em algum comprometimento na prestação do serviço entende-se que deve ser mantida a forma de pagamento e de repasse tarifário que vem sendo realizada ordinariamente Por fim apresentam-se as novas tarifas a serem aplicadas para o subgrupo B1 residencial e respectivas variações Na tabela anterior apresentei o efeito médio das distribuidoras aqui temos o efeito médio para os consumidores do grupo B1 em que na Cepisa um valor de 1,34% em Eletroac 2,47% na Energiza Borborema 2,48% na Enel Rio 2,03% e na Light 2,44% Passando portanto ao dispositivo diante do exposto do que consta nos autos do processo volto pela emissão de resolução homologatória conforme anexo a fim de homologar a revisão para a extraordinária das concessionárias Light Enel Rio Energiza Borborema Companhia de Eletricidade do Acre Cepisa com publicação de novas tarifas de energia e tarifa de uso do sistema de distribuição a vigorar a partir de 1º de abril de 2019 Além disso voto também por determinar que os processos tarifários subsequentes considerem os valores associados à republicação das tarifas É o voto Em discussão Diretor Limpe queria parabenizá-lo pelo voto Na realidade fizemos um esforço muito grande desde quando tivemos a sinalização do acordo com os bancos Fizemos a deliberação do tema em reunião extraordinária na semana passada e aí de forma também bastante rápida houve análise da SGT dos impactos nas tarifas dessas distribuidoras e que de forma bastante diligente conseguimos já repercutir para essas empresas o impacto do acordo que foi feito com as instituições bancárias Esse acordo como já foi dito foi fruto de um trabalho dessa agência do Ministério de Minas e Energia da Câmara de Comercialização de Energia e que resultou na redução das tarifas desses consumidores e também repercutirá na redução das demais distribuidoras no aniversário de cada concessionária também fazer um comentário rápido a respeito da fala do doutor Manuel Neto no sentido de que nós estamos de fato vigilantes com as condições de prestação de serviço público no estado do Rio de Janeiro como também nos demais estados por meio da atuação da nossa agência na nossa área de fiscalização lembrar também que esse trabalho de fiscalização e acompanhamento da prestação de serviço nos estados ele é feito pela ANEL e pode também contar com o apoio de agências de regulação e fiscalização descentralizadas no caso o Rio de Janeiro já teve no passado um convênio com a nossa agência e nesse momento esse convênio está suspenso também seria uma excelente oportunidade para retomarmos os entendimentos com o governo do estado local para que possamos prover uma equipe avançada da agência no estado do Rio de Janeiro para dar uma resposta rápida das condições de prestação de serviço também colocar fazer um agradecimento a fala do deputado Helio Lopes com relação a disposição do parlamento de conjuntamente com a ANEL evoluirmos nessa pauta da redução da tarifa de energia elétrica que é uma realidade presente na vida de cada brasileiro e dos industriais dos comerciantes que em última medida também repercutem para a população na inflação da de serviços e bens e que a ANEL em observância das suas competências legais e atuação propositiva para de forma permitir a sustentabilidade do setor de energia elétrica cumpre a sua missão de proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes em benefício da sociedade assim a agência deve pautar suas ações na defesa do interesse público na relação entre consumidor e empresa sabemos que os consumidores sempre ficarão numa situação mais desfavorável com relação às empresas razão pela qual a ANEL busca olhar a visão do consumidor mas sobretudo o interesse público respeitando os contratos firmados e principalmente no diálogo com as partes envolvidas em especial como já foi falado Câmara de Comercialização Ministério de Minas e Energia a matriz de custos de energia elétrica ela é representada em grande medida por impostos estaduais CMS PIS que representam em média 30% do custo de energia elétrica ao brasileiro agora temos situações em estados que a alíquota de CMS é da ordem de 30% em cargos setoriais com subsídios como foi trazido pelo deputado federal para diversas classes alguma delas com enorme e imprescindível alcance social com destaque a tarifa social residencial de baixa renda além de outros incentivos que representam em média 10% da tarifa então percebam que apenas nessas duas rubricas 40% do custo da energia elétrica não refere-se diretamente com a energia elétrica outra grande contribuição dos custos se refere a geração de energia elétrica com contribuição em média de 40% do valor da tarifa a redução dos custos com compra de energia possui diversas razões dentre elas e não somente o risco hidrológico que hoje é alocado aos consumidores ou seja a baixa hidraulicidade abaixa o regime de chuvas esse risco hoje ele encontra-se com o consumidor brasileiro fontes térmicas caras e a pouca regularização hoje de nossos reservatórios por restrições ambientais para a construção de novos reservatórios ou seja não é possível guardar água para os momentos em que pouco chove e apenas para também trazer o impacto do alcance de medidas como a que celebramos ontem no Palácio do Planalto por ocasião da assinatura dos contratos de concessão naquele leilão nós contratamos o serviço de transmissão por 25 anos com uma redução na tarifa colocada no leilão de aproximadamente um bilhão de reais ou seja em 25 anos o leilão economizou para a sociedade brasileira 25 bilhões economizará 25 bilhões de reais então com esses breves comentários eu apenas gostaria de encerrar dizendo que o nosso empenho será sempre em articulação com todos os entes que fazem parte da matriz do setor elétrico para buscarmos as melhores soluções para alcançar o interesse público e já adianto antecipa a minha concordância com o voto trazido pelo diretor olímpico obrigado diretor sandoval só fazer uma breve complementação no voto sobre o ponto que o senhor job colocou na apresentação o pedido de reconsideração feito ao reajuste aprovado pela diretoria que teve relatoria do diretor sandoval o pedido de reconsideração a uma deliberação da diretoria quando apresentado ele é sorteado para um novo diretor relator que apresentará e como o procurador colocou os efeitos ocorrem a partir do próximo processo tarifário nesse caso eu busquei aqui a informação tive a informação com o secretário-geral de que esse processo será sorteado o diretor relator na próxima segunda-feira primeiramente agradecer o doutor job da light empresa a qual eu tenho a responsabilidade como diretor da agência de acompanhar o plano de resultados agradecer as palavras do doutor Manuel Neto aqui representando o CONACEN e a gente sempre louva a participação do deputado Hélio do consumidor bem colocado ontem pelo doutor André no ato de assinatura dos leilões de transmissão que essa casa é a casa dos cálculos essa casa é a casa da aritmética que a gente calcula a gente aqui cumpre o verdadeiro caracrachá o que está na legislação o que está na portaria o que está nos decretos nós aplicamos o nível de discricionariedade da agência e de subjetividade nos cálculos ele é diminuto então a gente por outro lado a gente ter a participação do CONACEN ter a participação do Conselho dos Consumidores é algo que engrandece e legitima as decisões deste colegiado mas hoje senhores diretores eu acho que a gente tem um grande diferencial na casa estou aqui há aproximadamente seis meses e até hoje eu não tinha visto um deputado federal deputado Hélio vir fazer a defesa do seu estado vir fazer a defesa das tarifas praticadas no seu estado então deputado Hélio eu creio que hoje os consumidores do Rio de Janeiro não só da Enel não só da Light mas todos os consumidores do Rio de Janeiro eles devem se sentir bem representados com a sua presença aqui isso nos motiva isso nos faz acreditar que o parlamento verdadeiramente mudou e mudou no sentido de vir a representar verdadeiramente os consumidores a sua presença aqui nessa casa é um marco e para mim que sempre defendo a presença dos consumidores legitimamente o senhor representa os consumidores mais de 300 mil votos no Rio de Janeiro não é fácil ser eleito como deputado federal mais votado do Rio de Janeiro é um feito e hoje o senhor realiza mais um feito estando nessa casa defendendo os consumidores do Rio de Janeiro e essa casa por mais que seja a casa dos cálculos seja a casa da aritmética conforme colocado pelo nosso diretor geral essa casa também tem a sensibilidade essa casa ela tem a sensibilidade de enxergar que as tarifas no Brasil elas estão atingindo patamares muito altos e reflexo da sensibilidade dessa casa é a ação que hoje está sendo julgada aqui hoje nós estamos concedendo aos consumidores num patamar de revisão extraordinária uma atenuação na tarifa de todos os brasileiros nesse momento o doutor Rodrigo Limpe a qual parabenizo pelo voto e pela didática muito bem colocada traz aos consumidores brasileiros aqui especificamente a essas essas empresas colocadas a CEPIS Eletroacre a Energiza Borborema Enel Rio e a Light e o caso das centrais elétricas de Rondônia que será tratado no meu voto aqui no item quinto da pauta mas que isso será estendido a todos os brasileiros e aí deputado Helio é conforme o senhor colocou o reflexo 19-20 dá algo no patamar de 4% aos brasileiros e aqui eu vou trazer ontem uma colocação do presidente Bolsonaro e que a gente já havia comentado no colegiado dessa casa ações que essa casa junto com o governo Ministério de Minas e Energia Câmara de Comercialização está realizando sem mexer estruturalmente no setor elétrico sem criar um impacto que venha a ter desdobramentos para que amanhã o consumidor venha a pagar alguma coisa não isso foi uma gestão de fundos em que bem colocado nas palavras doutor Luiz Eduardo conduzido aqui pelo nosso diretor-geral da casa que possibilitou hoje estarmos ofertando ao consumidor que a agência tem sensibilidade e que a agência diuturnamente vem buscar a modicidade tarifária a sustentabilidade do setor elétrico a nossa missão doutor André é o equilíbrio entre os agentes e eu creio que hoje a gente está dando um passo significativo para o equilíbrio e é nesse ponto doutor deputado Hélio que a gente acredita que não só essa casa mas o parlamento e aí a gente observa a sua humildade no sentido de dizer estamos abertos a ter a boa técnica tanto da agência quanto dos conselhos consumidores no sentido de auxiliar a casa na legislação auxiliar a casa principalmente no tocante aquilo que afeta a conta de energia do consumidor essa casa ela tem o poder e a competência discricionária de cumprir o que a legislação determina não de criar regulamentos que afetem a questão tarifária então a gente acredita que uma parceria entre a agência reguladora o congresso nacional nos possibilitará crescer muito sobretudo na modicidade tarifária que os brasileiros tanto buscam e a gente hoje aqui está muito feliz com a sua presença e quiçá nós tenhamos aí mais deputados federais defendendo os seus estados sobretudo no quesito energia que a gente sabe que é um bem essencial para todos bom senhores diretores primeiro ressaltar e agradecer a presença do deputado Hélio o senhor representa aqui o parlamento nessa nessa nossa sessão e também agradecer a presença do presidente do conselho de consumidores Manuel Neto o senhor tem a legitimidade de representar todos os consumidores de energia elétrica do Brasil então nós temos aqui hoje representatividade dos consumidores e representatividade do parlamento num momento importante pois desde que assumimos a liderança dessa casa em agosto do ano passado nossa principal missão e nos dedicamos isso junto com os diretores desse colegiado com o diretor Olimpe com o diretor Sandoval e com o diretor Efraim é buscar multicidade tarifária isso faz parte das nossas atividades dioturnamente e temos o compromisso da nossa equipe técnica também e aí traçamos deputado Hélio Lopes algumas medidas que chamamos de política de desoneração tarifária então fizemos um trabalho grande aqui envolvendo diversas áreas técnicas da agência e qual que foi a missão que a diretoria deu as nossas unidades organizacionais identificar medidas administrativas que proporcionem a redução tarifária então nós fizemos verdadeiramente um exitoso trabalho de gestão e fruto desse trabalho identificou-se essa iniciativa que hoje celebramos o feito e naquele momento era um desafio que seria a antecipação do empréstimo que foi feito em 2014 com os bancos a juros altíssimos então vou aqui evocar as palavras do evento ontem lá no Palácio do Planalto quando assinamos os contratos de concessão das transmissoras quando iniciei a minha fala dizendo audácia e confiança e aqui repito o resultado de hoje que estamos colhendo é fruto da audácia e da confiança deste colegiado dos diretores que compõem este colegiado parecia difícil identificamos a iniciativa levamos ao Ministério de Minas e Energia e tivemos a iniciativa muito bem acolhida e agora desde janeiro muito bem conduzida pelo Ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque tivemos o apoio também da Câmara de Comercialização de Energia e fizemos uma verdadeira negociação com os bancos e o senhor Manoel Neto sabe como é difícil negociar com banco nós negociamos com um pool de oito bancos e conseguimos então quitar esse empréstimo em setembro de 2019 esse empréstimo será quitado em setembro de 2019 ele foi feito em 2014 em três tranches três operações em que os juros eram a CDI na primeira tranche a CDI mais um spread de 2,53% a segunda tranche CDI mais um spread de 2,90% e a terceira tranche CDI mais um spread de 3,15% em valores históricos foram emprestados 21 bilhões de reais em valores corrigidos supera-se atualizado mais de 40 bilhões de reais e a taxa média do empréstimo condutor foi a CDI mais 2,74% esse recurso se um consumidor for aplicar seu dinheiro não consegue essa taxa de retorno no sistema financeiro nacional então nós iniciamos um trabalho considerando que em setembro teríamos de acordo com as condições do empréstimo é pago mensalmente aos bancos por todos os consumidores do Brasil 703 milhões de reais isso seria pago até abril de 2020 do valor pago 530 milhões de reais vai para o banco para amortizar a operação e a diferença algo em torno de 170 milhões de reais vai para um fundo para garantir que não haja inadimplência que se houver inadimplência esse fundo é sacado desse fundo então esse empréstimo ele ele seria amortizado em 56 operações nós hoje já já estamos na operação 40 e pouco 41 ou 42 já pagamos 42 parcelas registra-se que nunca houve inadimplência o empréstimo sempre foi quitado no dia aprazado e qual que foi o desafio técnico identificamos que esse fundo em setembro ele alcançava o valor da dívida ser amortizada então negociamos com o banco para que em setembro usasse o recurso desse fundo para quitar a dívida e que isso não se perdurasse até abril de 2020 qual que é o feito eu consigo retirar da tarifa o recolhimento de 703 milhões de reais em setembro de 2020 e depois eu retiro da tarifa de acordo com as regras do empréstimo também a partir de novembro seria o recolhimento passa de 703 para 950 então o último mês que eu vou recolher os 703 milhões é setembro quito o empréstimo em outubro então eu deixo de ter que recolher 703 milhões de reais e em novembro 950 dezembro 950 janeiro 950 fevereiro 950 março 950 e abril 950 milhões de reais então isso significa dizer que o retiro da tarifa 8.4 bilhões de reais que teriam que ser recolhidos quando a gente calcula a tarifa de uma distribuidora eu faço uma projeção de 12 meses para frente então as tarifas calculadas pelas distribuidoras do relato do diretor limpe da cepisa eletroacre energiza borborema enel rio que julgamos há uma semana atrás e light também como calculamos em março então nós fazemos uma projeção até fevereiro e ao se calcular essa tarifa para o estado do rio de janeiro da enel e da light foi colocado o recolhimento de 703 milhões em outubro e o recolhimento de 950 milhões em novembro dezembro janeiro e fevereiro então com essa decisão a gente está retirando esse recolhimento da tarifa tendo em vista que não vai ser mais pago e isso é o que permite uma redução de 2% na enel rio e 2,44% na light e ainda terá uma repercussão também no ano de 2020 tem uma repercussão agora e no ano de 2020 a gente vai considerar as parcelas que teriam recolhida em março e abril então fazendo uma média Brasil nós estamos retirando 6,4 bilhões de reais da tarifa em 2019 isso representa uma redução média Brasil de 3,7% e 2 bilhões de reais em 2020 que representa uma repercussão média Brasil de 1,2% e aí cada distribuidora repercute o seu número à medida que o ano avança esse desconto é maior porque aí incorpora a retirada de todas essas parcelas então por isso que essas que julgamos são distribuidoras que teve o julgamento em dezembro janeiro e fevereiro então repercute na medida desse percentual e a agência entendeu importante fazer um reajuste extraordinário desde dezembro porque aquelas concessionárias que tiveram a tarifa calculada em dezembro iriam recolher dois meses o mês de outubro e o mês de novembro o que dá um valor significativo está aqui os números a CEPISA 1,34% Eletroac 2,47% se a gente voltasse para novembro e como ficaria só o mês o número não seria significativo então esse valor vai ser devolvido ao consumidor no próprio aniversário tarifário da concessão mas são medidas como essa que nos ajudam desonerar a tarifa de energia e dizer aos senhores que o seu papel o seu papel institucional a ANEL está cumprindo e está cumprindo de forma exemplar na parte que nos cabe nós estamos fazendo o nosso trabalho comemoramos o resultado do leilão de ontem o leilão de ontem o processo competitivo promoveu o maior deságio dos últimos 20 anos foi um deságio de 46% o que significa esse deságio devido às regras técnicas que a ANEL estabeleceu para o leilão que permitiu um processo competitivo e aqui é uma atuação conjunta da ANEL com o Ministério de Minas e Energia com o Ministério liderado pelo ministro Bento Albuquerque então essa atuação conjunta reduziu o custo para transmitir energia em 46% como os contratos são de 30 anos nós vamos deixar de pagar na tarifa de energia 25 bilhões de reais ao longo dos 30 anos para remunerar esses 7 mil quilômetros de linha de transmissão que serão construídos então uma ação como essa de ontem conjugada como essa de hoje que repercute uma redução média de 4.9% na tarifa é uma ação efetiva que a agência reguladora pode fazer no âmbito administrativo agora a agenda de desoneração tarifária ela é muito mais ampla como bem pontuou o deputado Hélio Lopes em sua fala envolvem outros atores envolvem sobretudo os governos do estado com a taxa de CMS altíssima que é recolhida na tarifa como essa taxa calculada por dentro alguns estados beira a 40% de uma tarifa de 100 reais que o consumidor paga 40 reais vai direto para os cofres dos estados e os 60 reais remanescentes ainda tem que pagar a política pública que é o subsídio e o remanescente é o que remunera toda a cadeia do setor elétrico nacional então os estados tem que dar sua contribuição e o congresso nacional deputado e aqui a gente ressalta a sua humildade e a sua proatividade se colocar à disposição do setor elétrico para buscar uma tarifa de energia justa tem que ter cuidado com o subsídio o subsídio hoje representa 16% da tarifa então daquele exemplo que eu dei 40% vai para o estado para a CMS 16 reais vai para pagar a política pública o subsídio já foram 56 reais sobrou 44% do setor elétrico e dos 44% do setor elétrico a ANEL age em 16 também que é a parte do segmento de distribuição a geração ela é contratada em leilão é apenas um repasse assim como a transmissão então é importante essa preocupação com o subsídio até porque nós entendemos que o subsídio é uma questão de governo é uma questão de política pública o nosso ponto é que ele é que nós não entendemos adequado ele ser recolhido na conta de energia então o governo eleito tem a legitimidade de estabelecer o subsídio que entender pertinente junto com o Congresso Nacional agora o que nós ponderamos é que esse subsídio não pode ser recolhido na tarifa de energia hoje nós temos 16% da tarifa destinada a subsidiar setores estranhos ao setor elétrico nacional é o segmento rural é o segmento de irrigantes e demais outros quando a gente olha os subsídios individualmente cada um tem sua razão cada um tem sua justeza de ser o problema é quando ele se avoluma na tarifa são 20 bilhões de reais a conta do subsídio que o governo paga e é recolhido no setor elétrico no ano de 2019 o número é 20 bilhões de reais então a magnitude desse número é grande então nós precisamos de uma ação conjunta a NEL fazendo aqui a sua parte ou seja estamos desonerando a tarifa em 4% agora ficou a cena para os governos estaduais com o CMS o Congresso Nacional com o subsídio se cada um se cada ator der sua contribuição efetiva nós vamos conseguir ter de fato uma redução expressiva na tarifa de energia elétrica e aproveitar também para abordar os comentários do nosso presidente do Conselho de Consumidores o Manuel Neto no que diz respeito a fiscalização e acompanhar o desempenho das atividades do segmento de distribuição de fato uma das funções regimentais legais do órgão regulador e direi a eu a principal função do órgão regulador é fiscalizar os serviços públicos concedidos que nós regulamos nós precisamos fiscalizar e garantir a qualidade da geração da transmissão e da distribuição e hoje estamos vivendo um desafio porque a tarifa de energia alta o mínimo que o consumidor requer ao pagar uma tarifa cara é o mínimo é um serviço prestado com qualidade um serviço prestado com gentileza e de fato essa agência está atenta e nós vamos intensificar essa fiscalização no que diz respeito a exigir o cumprimento das regras exigir a qualidade do serviço exigir a qualidade do atendimento isso está na lei o serviço o serviço tem que ser prestado com gentileza com presteza para o consumidor e se estamos tendo problemas localizados vamos identificar esses problemas e vamos intensificar a fiscalização onde ela se faz necessária uma fiscalização que é feita pela ANEL e é feita também por meio de parcerias que temos com os governos dos estados como bem pontuou o diretor Sandoval em sua fala em alguns estados nós temos agências reguladoras conveniadas e essas agências conveniadas é o braço do ANEL no estado eu tive agora recentemente no estado do Mato Grosso do Sul no Mato Grosso do Sul nós temos uma agência reguladora estadual que cumpre as condições para ter o convênio firmado com a ANEL e essa agência é o braço do ANEL no estado e nós entendemos esse tipo de governança muito adequado porque isso aproxima a fiscalização do consumidor uma coisa é eu fiscalizar aqui de Brasília outra coisa é eu ter um ente estadual lá presente no estado ciente das dificuldades regionais conhecedor melhor da necessidade dos apelos do consumidor da região isso aí só intensifica fortalece robustece e traz qualidade a fiscalização e nós estamos perseguindo isso aqui é o nosso lema praticamente que diário não é isso diretor Rodrigo diretor Sandoval e diretor Efraim modificidade tarifária e qualidade do serviço estamos aqui trabalhando para isso então só para concluir nós estamos aqui vamos apreciar a votação de uma redução tarifária no estado do Piauí na Cepisa de 1,34% que vai vigorar a partir de 1º de abril de 2019 no estado do Acre 2,47% na concessionária Energiza Borborema que é uma concessionária que atende nove municípios no estado da Paraíba uma redução de 2,48% e a tarifa da Enel Rio uma redução de 2,03% e a tarifa da Light de 2,44% falta aqui o processo da Serom que será julgado no recurso da relatoria do diretor Efraim senhores diretores em votação acompanho o relator também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria do Anel por unanimidade homologa a revisão tarifária extraordinária das concessionárias Light Serviços de Eletricidade Ampla Energia e Serviços Energiza Borborema Companhia de Eletricidade do Acre Companhia de Eletricidade do Piauí com a publicação de novas tarifas de energia e tarifas de uso do sistema de distribuição que irão vigorar a partir de 1º de abril de 2019 e também determina que os processos tarifários subsequentes considerem os valores associados à republicação das tarifas ou seja que os processos tarifários que vão ser realizados ao longo do ano incorporem essa decisão dos efeitos do acordo bancário próximo item tem 25 processo 48 500 00 32 49 2011 23 e outros revogação a pedido das autorizações para implantação exploração das centrais geradoras eólicas Alecrim Umbuzeiro Muquim Mandacaru Boa Esperança outorgadas a parque eólico Sobradinho limitada localizadas no município de Sobradinho estado da Bahia diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto informe que há pedido de ostentação oral as centrais geradoras eólicas do complexo Sobradinho estão Sobradinho estão outorgados desde 25 de agosto de 2015 ao parque eólico Sobradinho Doravante denominado Requerente nos termos das resoluções autorizativas discriminadas no quadro 1 logo abaixo Temos Temos eólicos de eólico de o o o Técnica 586, da SCG, foi concluída a análise do pedido de revogação das autorizações das eólicas Alecrim, Umbuzeiro, Muquim, Mandacaru e Boa Esperança. Em 14 de janeiro de 2019, o processo foi a mim distribuído. É o que se tem a relatar. A sustentação oral será feita pelo senhor Frederico Wacom, representante da Energia S.A. O senhor dispõe de 10 minutos. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário e demais presentes. Na verdade, o nosso pedido aqui é, como eu falava para o senhor Sandoval, o nosso pedido tratou do cancelamento das autorgas, da revogação das autorgas e de emissão de novo, DRO. Enfim, a gente teve acesso ao voto que estava no bloco de pauta e, na conclusão, o encaminhamento seria pela revogação das autorgas, só que pelo indeferimento do pedido de emissão de DRO. E aí eu destaco que, no próprio voto, o diretor Sandoval destaca que o DRO poderá ser emitido caso as interessadas tenham interesse em participar do leilão. Enfim, que é o caso aqui que eu trago, foi publicada a portaria do Ministério 160 de 2019, que informa que os geradores interessados em participar do leilão A-4 têm até o dia 5 de abril do presente ano para efetivar os cadastros no site da EPE. E a nossa preocupação é que, se tratando de um trâmite normal, um novo pedido de requerimento de outorga protocolado na SCG, dificilmente nós teríamos essa publicação até o dia de inscrição no cadastro da EPE. E aí, já proativamente, todos os documentos já estavam nos autos do processo, no âmbito do pedido de requerimento de outorga. No dia de ontem, nós autorizamos todos os documentos necessários para a emissão do despacho de requerimento de outorga. E, dada a urgência da publicação do DRO, a gente pediria a reconsideração para que, já no âmbito desse processo, sejam publicados os novos despachos de requerimento de outorga dos empreendimentos que são parte do processo. Isso é isso. Obrigado. Procuradoria? A procuradoria não foi consultada nesse caso específico. Bem, gostaria de agradecer a exposição do doutor Frederico Bacom. Apenas dizer que esse processo, houve um pedido de reunião na nossa relatoria, mas, como o processo já estava a ser pautado, nós entendemos que seria mais adequado que a empresa fizesse sua exposição aqui na sustentação oral, como de fato fez. O processo foi nos distribuído em 14 de janeiro de 2019. Estamos trazendo na data de hoje. Temos aproximadamente dois meses de instrução no nosso gabinete. O Parque Eólico Sobradinho solicita a revogação das autorizações das eólicas Alecrim, Umbuzeiro, Muquim, Mandacaru e Boa Esperança. E, nesse mesmo ato, que não seja executada a garantia de fiel cumprimento, que seja emitido o novo DRO e, em consequência, que seja encerrado o processo de fiscalização em decorrência da perda de objeto. Então, percebam que há uma solicitação do requerente para revogar as autorizações e, solidariamente, a esse pedido, que o processo de fiscalização seja encerrado e que, no mesmo ato, também não seja emitida a garantia, não seja executada a garantia de fiel cumprimento e que também seja emitido o novo DRO. Ao longo do voto, nos manifestaremos sobre todos os pleitos. Ao avaliar os autos do processo, como já foi antecipado pelo representante do requerente, encaminho o voto pela emissão de resoluções autorizativas de forma a revogar as autorgas das eólicas em referências concedidas à empresa Parque Eólico Sobradinho Limitada pelo indeferimento do pedido de novo DRO para esses projetos e, por fim, que a SCG abra um processo específico para avaliar a pertinência de executar a garantia de fiel cumprimento dos empreendimentos em análise e registre o comportamento desse empreendedor para fins de obtenção de novas autorgas, é o que se passa a demonstrar. A requerente traz como motivação para a pretendida revogação a sobrecontratação de energia no cenário atual e que a grave crise econômica enfrentada pelo país desde 2015 acabou por reduzir e encarecer os financiamentos públicos do BNDES e aqueles decorrentes dos setores privados. O empreendedor justificou ainda que houve dificuldade para que os parques eólicos em questão celebrassem contratos de compra e venda de energia no ambiente livre bem como obtivessem os financiamentos necessários e que participou de todos os leilões ocorridos neste período na tentativa de viabilizar a construção dos empreendimentos não logrando êxito. Importante ressaltar que a recorrente já havia solicitado a alteração dos cronogramas das centrais geradoras em análise sendo indeferida pela ANEL por meio do despacho 3565 de 2017 ou seja, os fatos apresentados pela interessada por si só não foram capazes de afastar sua responsabilidade pela não implantação dos empreendimentos. Ou seja, houve uma avaliação de postergação de implantação do empreendimento a área técnica da ANEL não acolheu as motivações razões pelas quais o cronograma ficou mantido. Posto isso, a SCG informou que esses empreendimentos não tiveram suas energias comercializadas no ambiente de contratação regulada, ACR nem tampouco no ambiente de contratação livre, ACL conforme declarado pela requerente. Não há contratos de conexão na transmissão, CCT e contratos de uso do sistema de transmissão, custe assinados a estes empreendimentos. Assim, em análise do pedido de requerente, da requerente, a SCG considerou não haver óbvices às pretendidas revogações, tendo em vista as informações apresentadas pelo Parque Eólico Sobradinho e a possibilidade de revogação das autorgas, tal como disposto no parágrafo único do artigo 5º das referidas resoluções autorizativas, que disciplina as condições advindas de eventual revogação das autorizações, o qual acompanha o entendimento. Com relação à execução da garantia de fiel cumprimento e de acordo com o entendimento exarado pela Procuradoria Federal da ANEL, tal mecanismo presta-se a cautelar a administração dos prejuízos que venha a sofrer e que sua execução pressupõe a abertura de procedimento de apuração dos prejuízos sofridos. Ainda que a recorrente tenha afirmado que as pretendidas revogações não causam prejuízo a qualquer interessado, devendo ser afastada a execução da garantia de fiel cumprimento, há que se considerar que desde a publicação da resolução normativa 546 de 2013, que alterou a resolução 391 de 2009, existe previsão de aporte de garantia de fiel cumprimento para a obtenção da autorga e de sua execução em caso de revogação, ou seja, era uma regra posta, já conhecida, portanto, do requerente. Portanto, de modo a atender a recomendação da Procuradoria sem ferir o estabelecido nos regulamentos vigentes, solicito que seja realizado a abertura de processo administrativo específico para apuração dos prejuízos sofridos, no tocante à execução das garantias, tal como proposto pela área técnica. No que conserte a solicitação da emissão de novo DRO, ponto principal da sustentação, eu diria o único ponto da sustentação oral do doutor Frederico, a SCG posicionou-se no sentido de que não seria razoável emitir novo DRO, considerando que houve reserva de mercado para as usinas do complexo Sobradinho, além de não terem sido reconhecidas como excludente de responsabilidade os argumentos apresentados pela recorrente para a não implantação dos empreendimentos, no qual concordo. Nesse sentido, recomenda-se que seja registrado esse comportamento no histórico em nome das centrais geradoras eólicas, em referência, da titular das autorizações e sua controladora, para fins desse processo e de outros pedidos que venham a ser solicitados. Contudo, a emissão da DRO poderá ser concedida no caso de interesse de participação e leilão de energia no mercado regulado para fins de atendimento do parágrafo 4º, inciso 2º, do artigo 12 do decreto 5.163 de 2004, sendo necessária a realização de uma solicitação específica nesse caso, ou seja, não será possível aproveitar essa instrução processual para solicitar a DRO. Esse processo de revogação amolda-se ao parecer referencial 321 de 2015, emitido pela Procuradoria Federal junto à NEL. Esse parecer trata de pedido para revogar usina termoelétrica, porém, pode ser aplicado por similitude ao caso em análise. Embora o caso presente refira-se à central geradora eólica, a natureza do assunto tratado é a mesma, qual seja, revogar a autorização que, em sua essência, não se diferencia para ambos os casos. Ambas se referem a empreendimentos que não fazem uso de qualquer bem público, foram autorizadas para serem exploradas sob o regime de produção independente e não comercializar energia no ACR. Por fim, a SCG informou também que, considerando que as usinas do complexo Sobradinho não entraram em operação comercial, não foram iniciados os pagamentos da taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica TFSE. Passo à leitura do dispositivo que, diante do exposto e do que consta dos processos 48.500.003249, de 2011, 48.500.003176, de 2011, 48.500.0031895, de 2013, e 48.500.003174, de 2011, voto por aprovar a emissão de resoluções autorizativas na forma das minutas anexas, visando a revogação das autorizações para implantar e explorar as eólicas Alecrim, Umbuzeiro, Muquim, Mandacaru e Boa Esperança, outorgadas ao Parque Eólico Sobradinho Limitada. Indeferir o pedido de novo despacho de recebimento do requerimento de outorga, DRO, para esses projetos e, por fim, determinar que a SCG, primeiro, abra processo administrativo específico para avaliar a pertinência de executar a garantia de FAU cumprimento dos empreendimentos em análise e, dois, registre nos termos do artigo 15 da Resolução Normativa 391, de 2009, o comportamento do empreendedor e sua controladora para fins de obtenção de novas autorgas, visto o insucesso da requerente em comercializar energia dessas usinas e, por consequência, não explorar esses empreendimentos ao longo do período de vigência de suas correspondentes autorizações. é o voto. Em discussão? Em votação? Acompanhe o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu aprovar a emissão de resolução autorizativas na forma das minutos anexas, visando a revogação da autorização para implantar e explorar as eólicas Alicrim, Umbuzeiro, Murquim, Mandacaru e Boa Esperança otorgadas ao parque eólico Sobradinho Limitada e os demais itens conforme dispositivo de voto do relator. Próximo item. Em dois, processo 48.500.00.59.96.2018.72, verificação do cumprimento das cláusulas dos contratos de concessão e distribuição prorrogados nos termos do decreto nº 8.461.2015 e da lei nº 12.783.2013, referente ao ano de 2017. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Bem, senhores diretores, esse processo refere-se à avaliação do cumprimento dos contratos de concessão referente à apuração dos indicadores de continuidade e indicadores econômico-financeiros firmados no âmbito da renovação dos contratos de concessão de distribuidoras. Na deliberação do mês da reunião passada, nós fizemos análise referente ao ano de 2016. Por ocasião daquela reunião, houve um processo, um pedido de vista do voto do diretor Limp, por minha relatoria, e trouxe o voto na reunião passada. E, nessa reunião, naquela reunião, me comprometi a trazer o voto referente ao ano de 2017, porque pendia de consolidação da diretoria da ANEL o entendimento a respeito da apuração dos indicadores econômicos financeiros. Sanada a dúvida na reunião passada, conforme comprometido, estou trazendo o voto para análise da liberação dos diretores. A Lei 12.783, de 2013, tratou das prorrogações das concessões de energia elétrica e o Decreto 8.461, de 2015, regulamentou a prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica de que trata o artigo 7º da referida Lei. Apenas para lembrar, a Lei 12.783 teve sua origem na medida provisória MP579. A prorrogação das concessões, de acordo com o referido decreto, tem como norte a melhoria da prestação do serviço de distribuição de energia elétrica aos usuários, avaliada pelos critérios de eficiência com relação à qualidade do serviço e à gestão econômico-financeira, racionalidade operacional e econômica e a modicidade tarifária. Assim, os contratos prorrogados trouxeram métricas de melhoria contínua a serem avaliadas ao longo dos cinco primeiros anos do contrato. Na hipótese do descumprimento de qualquer uma delas por dois anos consecutivos ao longo dos cinco anos, ou o descumprimento no quinto ano, poderá acarretar a extinção da concessão. Os anexos dois e três dos contratos de concessão prorrogado estabeleceram os parâmetros de eficiência na prestação do serviço de distribuição e na gestão econômico e financeira da concessão, respectivamente, que devem ser alcançadas pelas concessionárias. A nota técnica conjunta 394 da SCT, SFF, SRD, ANEL, de 22 de agosto de 2017, avaliou o cumprimento das métricas relativas ao ano de 2016. No entanto, não existia critério de eficiência com relação à gestão econômica e financeira a ser cumprida em 2016, apenas para 2017. restando a análise daquele ano limitada ao cumprimento do critério de eficiência na prestação do serviço de distribuição, o DEC-I e o FEC-I, esse I significando interno, e do parâmetro mínimo de sustentabilidade da concessão. Por meio da nota técnica, também conjunta 789, envolvendo a SCT, SFF e SRD de 23 de novembro de 2018, as áreas técnicas realizaram a verificação do cumprimento para o ano de 2017 das cláusulas dos contratos de concessão prorrogados. Em 10 de dezembro de 2018, o processo foi a mim distribuído. Em 19 de março de 2019, na última reunião pública, a diretoria da ANEL avaliou o cumprimento das cláusulas dos contratos para o ano de 2016, consolidando, naquela ocasião, o entendimento de que o parâmetro mínimo de sustentabilidade econômica e financeira nos primeiros cinco anos civis após o contrato, a assinatura do contrato de concessão, não faz parte do rol de condições de prorrogação dos contratos. Em 22 de março de 2019, por meio da nota técnica 39 de 2019 da SFE, a área de fiscalização apresentou a análise de verificação dos indicadores de continuidade de 2017 das empresas com contratos de concessão prorrogados. Um ponto importante a destacar é que, tanto na análise de 2016 como na análise de 2017, a área de fiscalização da ANEL, a SFE, não foi, não havia sido provocada em um primeiro momento, ou seja, ela não fez parte da instrução de análise do cumprimento dos contratos. Entretanto, tanto para o ano de 2016 como para o ano de 2017, foi entendimento do diretor limpe para o ano de 2016 e para o ano de 2017 por solicitação minha que a área de fiscalização se manifestasse. Entendemos que aqui se refere ao adimplemento contratual e, nesse sentido, a área com maior capacidade e com maior competência para avaliar o desempenho das distribuidoras é a área de fiscalização com o suporte das demais áreas. É o que se tem a relatar. Procuradoria. Bem, trata-se de matéria bastante técnica. Por essa razão, a procuradoria não foi consultada e também não tem nada a acrescentar. O processo se refere à verificação para o ano de 2017 do cumprimento das cláusulas dos contratos de concessão de distribuição quanto aos dispositivos associados à qualidade do serviço prestado e à eficiência da gestão econômico-financeira por parte das concessionárias de distribuição de energia elétrica que tiveram seus contratos de concessão prorrogados atendendo ao dispositivo legal previsto na lei 12.783. A decisão que encaminho no presente voto é no sentido de, primeiro item, com relação à qualidade do serviço prestado, reconhecer o cumprimento pelas distribuidoras SEB, CPFL Jaguari, FLJC, Forcel, Celesc, CPFL Leste Paulista, EFLU, Hidropan, Chesp, CPFL Mococa, Eletrocar, IE Energia, Cossel, CPFL Santa Cruz, ELFSM, MUX Energia, CPFL Sul Paulista, EMG, SulGip, Copel Distribuição, DEMED, ENF e um EPAL dos limites de DEC, FECI, DECI e FECI. Reconhecer, item 2, reconhecer o cumprimento pelas distribuidoras CEE Distribuição, CEMIG Distribuição, DEMEI e ESS, dos limites de DECI e FECI, condicionado ao resultado dos respectivos processos fiscalizatórios e ao trânsito em julgado por todas as instâncias administrativas da ANEL. Essas empresas às quais eu me referi foram instaurados processos de fiscalização específicos para ver o adimplemento do contrato referente ao ano de 2017. Reconhecer o não cumprimento dos indicadores de qualidade da COOPER Aliança, item B, com relação à eficiência na gestão econômico-financeira. Reconhecer o cumprimento pelas distribuidoras SEB, CEE Distribuição, CEMIG Distribuição, CPFL Jaguari, COOPER Aliança, EFLJC, CELESC, CPFL Leste Paulista, EFLU, Hidropan, CHESP, CPFL Mococa, Eletrocar, IE Energia, COCEL, CPFL Santa Cruz, ELFSM, ESS, MUX Energia, CPFL Sul Paulista, EMG, SUGIP, COOPER Distribuição, DEMED, ENF e UEPAL do critério de eficiência. Reconhecer o não cumprimento pelas distribuidoras DEMEI e FORCEL do critério de eficiência na gestão econômico-financeira da concessão. Com relação à qualidade do serviço, a violação do limite DEC-I ou do limite FEC-I definidos no contrato, caracteriza o descumprimento do critério de eficiência com relação à qualidade do serviço prestado. Ou seja, para não descumprir esse critério em determinado ano, a distribuidora deve cumprir os limites de ambos os indicadores. Uma vez que os contratos de concessão em tela foram prorrogados em 2015, o ano de 2017 é o segundo ano de avaliação dos indicadores de continuidade, DEC-I e FEC-I, tendo os indicadores para o ano de 2016 sido analisados no âmbito do processo 48.500-003784 de 2017. A tabela 1 apresenta para o ano de 2017 os valores apurados de DEC-I e FEC-I e os limites estabelecidos nos contratos para as distribuidoras com concessões prorrogadas em 2015. Então, como já foi falado, a única que não atendeu os critérios foi a Cooper Aliança, restando ainda avaliar um outro conjunto de distribuidoras que encontram-se em processo de fiscalização pela agência. Também destacar que, referente ao ano de 2016, não houve reincidência, porque, caso tivesse havido, nós teríamos que instaurar um processo de extinção da concessão, conforme previsto na Lei 12.783. Verifica-se que apenas uma distribuidora à Cooper Aliança descumpriu o critério de eficiência com relação à qualidade do serviço em 2017, tendo violado ambos os indicadores, ou seja, o DEC e o FEC. Esse fato coloca a distribuição, a distribuidora, em uma situação delicada, com a obrigação de cumprir os limites em 2018, sob pena de apuração do processo de extinção. Ressalta que os indicadores apurados foram informados pelas distribuidoras à ANEL, estando sujeito à fiscalização e eventuais alterações em caso de identificação de irregularidades, conforme anexo 2 dos novos aditivos. Nesse sentido, a área de fiscalização do serviço de eletricidade informou que das empresas com contratos prorrogados, CEE, CEMIG, EESS e DEMEI, estão sendo objeto de fiscalização de apuração dos indicadores de continuidade referente ao ano de 2017. Os processos de fiscalização encontram-se em fases diferentes de evolução. Os da CEMIG, em específico, já encontram-se na diretoria, enquanto que os demais ainda instrução pela área de fiscalização. Dado a inviabilidade de realização de fiscalização tradicional, ou seja, a fiscalização que vai fisicamente em cada uma das empresas, das 28 empresas, e também corre a necessidade de fazer uma otimização de recursos humanos e financeiros, a SFE desenvolveu um projeto de inteligência analítica a fim de identificar indícios de incorreções nos indicadores informados pelas distribuidoras para, somente em casos específicos, realizar a execução de fiscalização de campo. Essa nova forma de trabalhar da SFE, ela é baseada com a nossa fiscalização anual de declaração de imposto de renda, ou seja, um conjunto de informações recebido pela área de fiscalização que, por meio de inteligência analítica, analisa inconsistências de dados, que, uma vez sendo ultrapassada essa primeira etapa, há uma segunda análise, também feita pela área de fiscalização baseada em inteligência analítica, que, já entrando em uma segunda camada de dados, avalia a veracidade daquelas informações. E, quando as empresas passam para a terceira camada de fiscalização, essas são realizadas fiscalizações locais nas empresas. Ou seja, a empresa, ela é fiscalizada tanto na qualidade dos dados, como também na consistência dos dados. E, num terceiro momento, verificar o processo de apuração e consistência desses dados diretamente nas empresas. Para as 24 empresas listadas na tabela 2, a SFE informou que não foram identificadas em correções significativas na apuração dos indicadores informados pelas empresas no IndiQual. Então, essas 24 empresas aqui, vamos dizer assim, passaram na malha fina da SFE e da ANEL, portanto, não sofrerão processos de fiscalização específicos. com relação à eficiência na gestão econômica e financeira das concessionárias, os valores a serem verificados para o ano de 2017 contemplam a obtenção de um lagida maior que zero. Neste contexto, a tabela 3 a seguir apresenta a apuração do lagida em conformidade com os aditivos. Então, apenas destacar aqui que a DMEI e a FORCEL não alcançaram os indicadores de eficiência econômico-financeiro. Na tabela 4 são apresentados os ajustes contábeis efetuados para o cálculo do lagida em conformidade com o aditivo. Conclusivamente, por meio da verificação da tabela 4, a SFF apontou que a DMEI e a FORCEL obtiveram lagida negativo e, portanto, descumpriram o primeiro ano do critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira. Assim, caso essas duas concessionárias não cumpram o segundo ano da curva de eficiência diferença maior ou igual a zero entre o lagida e a QRR, inicia-se o processo de extinção da concessão. Ou seja, os indicadores econômicos-financeiros exigem uma trajetória de melhoria. Observa-se que falhas de contabilização devem ser retificadas pelas empresas e que o relatório de auditoria independente da FORCEL apresentou opinião adversa também sobre outros aspectos, o que indica falhas graves na contabilidade que podem desconfigurar os cálculos realizados. Tais falhas indicadas no relatório, no citado relatório, também podem ensejar uma fiscalização específica. Outras considerações foram feitas pela distribuidora, mas aparentemente sem relação direta com o cálculo do Lagida como os precatórios elencados pela empresa. Finalmente, replica-se que o aditivo contratual não estabelece exceções, uma vez que o cálculo do EBITDA, que seria o que é o Lagida, é objetivo e vesta sobre a periodicidade dos descumprimentos que podem levar à extinção da concessão. Passo à leitura do dispositivo. É no item 1, já replicado no início do voto. Item 2, também replicado no início do voto. Item 3 e 4, também já antecipado, e 5, também já antecipado no início do voto. É o que se tem, é o voto. Em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Volto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu reconhecer o cumprimento por parte das distribuidoras citadas, os limites do DECI e FECI referentes ao ano 2017, para fim de atendimento das clausas dos contratos de concessão e distribuição prorrogados nos termos da Lei 12.783, reconhecer o cumprimento por parte das distribuidoras de energia CCEE, CEMIG, DMEI e Energiza e ESS dos limites de DECI e FECI referentes a 17, para fim de atendimento à cláusula do contrato de concessão e distribuição prorrogados nos termos da Lei 12.783, reconhecer o não cumprimento por parte da distribuidora de energia elétrica cooperaliança dos limites DECI e FECI referentes ao ano de 17, para fim de atendimento às clausas do contrato de concessão e distribuição prorrogados nos termos da Lei 12.783, e reconhecer o cumprimento por parte das distribuidoras de energia citadas do critério de eficiência com relação à gestão econômica e financeira referentes ao ano de 2017, nos termos da Lei 12.783, e reconhecer o não cumprimento por parte das distribuidoras DEMEI e FORCEL dos critérios de eficiência com relação à gestão econômica e financeira referentes ao ano de 2017, nos termos da Lei 12.783. Próximo item. Item 3, processo 48.500.00, 58.64, 2016, 89. Recurso administrativo interposto por FURNAS Centrais Elétricas S.A., em face ao autodifração nº 3, 2018, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade S.F.E., que aplicou multa pelo descumprimento de exposições regulamentares relativas ao nível de qualidade do serviço de energia elétrica e pela não prestação de serviço público de transmissão no ciclo 2014-2015. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz. processo 48.500.00, 5.800.00, 4.2016, traço 8.9, Interessado FURNAS Centrais Elétricas S.A. Entre 19 e 20 de dezembro de 2016, a Superintendência de Fiscalização do Serviço da Eletricidade da Eletricidade S.F.E., fiscalizou a Concessionária FURNAS Centrais Elétricas S.A. para verificar o nível de qualidade dos serviços de energia elétrica e a prestação do serviço público de transmissão referente ao ciclo 2014-2015, de 1º de junho de 2014 a 31 de maio de 2015, conforme estabelecido nos artigos 32 e 33 da Resolução Normativa 270 de 2007. A Superintendência emitiu o termo de notificação 12 de 2017 com o relatório de fiscalização 12 de 2017 também da S.F.E. E após analisar a manifestação de FURNAS, a S.F.E. lavrou o alto de infração AI-03 de 24 de janeiro de 2018, acompanhado da exposição de motivos que registrou duas constatações C.2 e C.3 e duas não conformidades N1 e N2 por conta das quais a Superintendência imputou a FURNAS penalidades de multa no valor total de R$ 5.443.003,03. O AI-3 de 2018 foi recepcionado por FURNAS em 1 de fevereiro de 2018 consoante o registro do aviso de recebimento a R dos Correios. Inconformada, a concessionária protocolou o recurso administrativo por meio da correspondência REC GDRP 00010-2018 recepcionada na ANEL na mesma data, portanto, tempestivamente. A SFA em juízo de reconsideração concordou parcialmente com as alegações da concessionária mantendo as não conformidades N1 e N2 e alterando o valor total das multas para R$ 4.648.200,00, mais em 1 centavo, como demonstra o quadro a seguir. Em 12 de março de 2018 o processo foi distribuído por sorteio à relatoria do então diretor André Peptoni da Nóbrega e em 27 de agosto de 2018 o processo foi redistribuído também por sorteio a esta relatoria. A Procuradoria Federal junto à ANEL por meio do parecer número 197 de 18 analisou juridicamente o processo. relatório, senhor. Procuradoria. A pedido do relator a Procuradoria analisou o processo o autoinflação e se manifestou por meio do parecer número 197 de 2018 no sentido do conhecimento e improvimento do recurso. Passa a fundamentação. Recepciona-se o recurso administrativo pois preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade recursal. Segundo a SFE a não conformidade a nenhum consistiu em furnas não cumprir o nível adequado de qualidade dos serviços de energia elétrica nas 41 funções de transmissões listadas na tabela 1 que de 1º de junho de 2014 a 31 de maio de 2015 superaram o padrão de frequências e outros desligamentos como estabelecido no artigo 32 da resolução normativa 270 de 2017. outra tabela que mostra as transgressões em seu recurso o Furno explicou que com relação a linha de transmissão 350 KV em Tubiara P. Colômbia C1 item 15 da tabela 1 o padrão de frequência foi ultrapassado por apenas um desligamento que foi provocado por Vendaval com consequente queda de torres e classificado pelo operador nacional do sistema como decorrente de força maior a SFE julgou que nesse caso tem razão a concessionária dado que consta no sistema de apuração de transmissão SATRA do ONS que o evento ocorrido em 7 de janeiro de 2015 às 17 horas e 27 minutos foi classificado como outros não parcela variável ou PV assim essa função transmissão foi excluída do escopo da não conformidade N1 conforme relata a SFE a não conformidade N2 consistiu em Furnas não prestar o serviço público de transmissão adequado nas funções de transmissão da tabela 2 que de junho de 14 a maio de 15 atingiram os limites de desconto definidos no inciso 2, 3, 4 do artigo 12 da resolução normativa NEO 270 de 2007 conforme firmado no artigo 33 da mesma aqui são as funções de transmissão de superação dos limites de descontos com relação a função transmissão LT345KV Mogi das Cruzes Poços de Caldas do item C1 Furnas explicou em seu recurso que apesar de ter sido descrito na exposição de motivos para o alto de infração que essa função transmissão não existe na base de dados do ONS ela foi contabilizada para efeito de aplicação de penalidade de acordo com Furnas essa linha de transmissão foi seccionada em 7 de janeiro de 2013 originando duas novas linhas LT Moab Mogi das Cruzes Atibaia e LT PACB Poços de Caldas Atibaia a SFE considerou o argumento de Furnas procedente e portanto a FT345KV Mogi das Cruzes Poços de Caldas foi retirada do escopo da não conformidade N2 a respeito das funções de transmissão CS20-10 MVAR geral 1 IBC 13.8KV 10MVAR Rio Verde FUR 1 item 5152 da tabela 2 Furnas argumentou que os desligamentos avaliados foram objetos de penalidade por meio do AI-12 de 2016 em fiscalização do ciclo anterior também nesse caso a SFE considerou que Furnas tem razão e desse modo as funções de transmissão em questão foram desconsideradas do escopo da não conformidade N2 ainda em relação a não conformidade N2 a requerente apontou oito itens que constavam em duplicidade na tabela 2 referentes às funções de transmissão BCO 04 da subestação Vitória nas linhas 5 e 35 BCO 05 da subestação Vitória nas linhas 6 e 36 BC06 da subestação Vitória nas linhas 7 e 37 e a linha de transmissão São José dos Campos Mogi nas linhas 15 e 39 e RT6 na subestação Campos nas linhas 22 e 41 RT5 nas subestações Adrianopolis nas linhas 26 e 42 e RT3 na subestação Adrianopolis nas linhas 27 e 43 por consistir em erro material essas duplicidades foram excluídas do escopo da não conformidade N2 quanto as demais razões apresentadas pela recorrente em seu recurso julga-se que os argumentos da SFE foram contundentes e indiscutíveis diante dos fatos identificados da fiscalização a procuradoria por meio do seu parecer o 97 de 18 após analisar juridicamente o processo opinou pelo conhecimento e não o provimento do recurso interposto por Furnas e portanto pela manutenção do AI nº 3 de 18 nos termos do juiz de reconsideração exercido pela SFE diante do exposto entende-se que a fiscalização da SFE em Furnas para verificar o nível de qualidade do serviço de energia elétrica e a prestação do serviço público de transmissão no período de junho de 2014 a maio de 2015 atendeu a todos os parâmetros técnicos e legais e aí senhores diretores a gente aqui conforme colocado na nossa fala anterior denota que a agência ela cumpre o papel de cara crachá cumprindo as simplesmente checando as não conformidades e aqui o recurso ele se baseia simplesmente em aferir as não conformidades o que a SFE tratou com muito zelo no entanto também mostra que a SFE uma vez provado por Furnas alguns eventos que não retratavam a realidade a SFE também e a agência demonstram humildade de ir lá conferir e retirar daquilo que realmente não reflete a realidade diante das infrações identificadas e tipificadas na legislação setorial a fiscalização não pode se eximir de aplicar penalidades à concessionária as violações devem ser enquadradas na resolução normativa 63 de 2004 e as penalidades aplicadas na medida justa para as não conformidades verificadas as tabelas 4 e 5 demonstram cálculos da dosimetria da penalidade de multa já levando em conta as avaliações feitas no juízo de reconsideração da SFE e nesse voto aqui eu trago para os senhores as tabelas da dosimetria da pena a alteração em relação às penalidades descritas no auto de infração se dá nas abrangências das infrações já que essas são calculadas como a proporção das funções de transmissão objeto de cada uma das não conformidades em relação ao universo do sistema de transmissão sobre a concessão da transmissora no ciclo 2014 e 2015 que corresponde a 15 e 3 funções transmissão a abrangência da penalidade imposta em decorrência da não conformidade N1 foi estabelecida em 5,36% 27,153 e a abrangência da penalidade imposta em decorrência da não conformidade N2 foi estabelecida em 8,15% 41,153 por fim a procuradoria concordou no parecer o 97 de 18 com a superintendência em todos os pontos contestados pela concessionária a respeito da dosimetria da pena a procuradoria destacou que inexistiu por parte da fiscalização violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade bem como explicou que o valor da multa aplicada não pode ser considerado alto porque ao contrário perderia seu caráter coercitivo e sancionatório resultando em ineficiência da penalidade e aqui senhores é o único ponto que cabe a questão de se discutir mérito é a dosimetria da pena que aí sim tem um certo aspecto de discricionariedade do regulador e da própria SFE e também desse próprio colegiado no entanto nós consultamos foram feitos questionamentos por Furnas consultamos além de ter o nosso juízo de convencimento consultamos a procuradoria no entanto no afã de a gente tentar dividir um pouco mais o processo decisório o que corroborou no sentido de que a dosimetria da pena estava sendo aplicada aí na medida correta e justamente para trazer resultados com relação às infrações que foi detectada em Furnas quando refletidas na base de cálculo representada pelo faturamento anual da concessionária no período de dezembro 16 a novembro de 17 a penalidade decorrente da não conformidade N1 foi reduzida de 2 milhões 21 mil 342 reais 91 centavo para 1 milhão 948 mil 632 reais 73 centavos e a decorrente da não conformidade N2 foi reduzida de 3 milhões 421 reais 660 3 milhões 421 mil 660 reais e 12 centavos para 2 milhões 699 mil 567 reais e 28 centavos assim conclui-se que deve ser imputada a Furnas penalidades em decorrência das duas não conformidades descritas no quadro 1 estipulando-se multas no valor de 4 milhões 648 mil 200 reais e 1 centavos correspondente a 0,057535 por cento do faturamento anual da concessionária de 8.078.908.513 reais e 17 centavos relativos ao período compreendido de dezembro de 16 a novembro de 17 tendo em vista a dinâmica de multa que é um percentual em cima do faturamento diante do que foi exposto passo ao voto passo ao voto senhor diretor com apoio nessa fundamentação e no que consta o processo 48.500 58.64 traço 2016 traço 8.9 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela concessionária Furnas Centrais Elétricas contra o auto de infração número 3 de 24 de janeiro de 18 lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade a CFE que aplicou multa por não atendimento ao nível de qualidade dos serviços de energia elétrica e a prestação adequada do serviço público de transmissão referente ao ciclo 2014-2015 1 de junho de 2014 a 31 de maio de 2015 conforme estabelecido nos artigos 32 e 33 da resolução normativa número 270 de 2007 e no mérito dar-lhe provimento parcial para aplicar a multa de 4.648.200 reais e um centavos a ser recolhida conforme a legislação é o voto senhores diretores em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer do recurso administrativo interposto por Furnas contra o auto de fração número 3 de 2018 lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade de SFE que aplicou multa por não atendimento ao nível de qualidade do serviço de energia elétrica e a prestação adequada do serviço público de transmissão referente ao ciclo 2014-2015 de 1º de junho de 2014 a 31 de maio de 2015 conforme estabelecido nos artigos 32 e 33 da resolução normativa 270 de 2017 de 2007 e no mérito dar-lhe provimento parcial para aplicar a multa e aqui o relator está acompanhando o juízo de reconsideração da fiscalização de 4.648.200 reais e um centavo a ser recolhidos conforme a legislação só para e é importante a gente frisar doutor André aqui nos votos anteriores a gente falou de tarifa né mas aqui a agência está cumprindo da sua função essencial também que é a fiscalização na qualidade do serviço ao mesmo tempo que a gente confere tarifas justas para os nossos concessionários a agência tem o papel primordial de exigir que o significado da justeza aí colocada seja retratado de moda dar qualidade no serviço e na prestação do serviço da concessão e quando esses serviços não são prestados na qualidade em que o regulador define a gente naturalmente promove a fiscalização e cria o ambiente de fiscalização com essas penalidades que tem um único objetivo de incentivar com que os agentes consigam atingir os índices de qualidade regulatórios definidos pelo regulador ok vamos chamar aqui o próximo item do nosso secretário o próximo item que o relator não o próximo item é o item 4 de relatoria do doutor Sandoval ele não se encontra agora no momento doutor André do item 5 eu ia ter sugestão a gente só estou com uma finalização do item 5 eu ia pedir uma suspensão de 10 minutos no máximo da sessão é porque não podíamos julgar o item ok então vamos ter que suspender a sessão em 10 minutos no máximo e a gente retoma vamos fazer o seguinte 11 e 30 10 minutos perfeito bom fizemos uma pequena pausa vamos retomar a pauta da nona reunião pública ordinária da diretoria da ANEL registro a presença no nosso plenário do governador do estado de Rondônia coronel Marcos Rocha e do senador do estado de Rondônia e presidente da comissão de infraestrutura do senado federal senador Marcos Rogério são muito bem vindos aqui a nossa casa agência nacional de energia elétrica obrigado pela presença informo que haverá uma inversão na ordem da pauta de forma que o próximo item a ser deliberado será o item 5 e o processo 48500 4971 2018 51 fiz de reconsideração interposto pelo conselho de consumidores da área de concessão das centrais elétricas de Rondônia S.A. Seron em face da resolução homologatória número 2496 2018 que homologou o reajuste tarifário de 2018 da concessionária diretor relator Efraim Pereira da Cruz informo que há pedido de sustentação oral processo 48500 4971 2018 traço 51 interessados centrais elétricas de Rondônia S.A.R.O. pedido de reconsideração interposto pelo conselho de consumidores da área de concessão da S.A.R.O. em face da resolução homologatória 2496 de 11 de dezembro de 2018 que homologou o resultado do reajuste tarifário de 2018 com efeito médio de 25.34% em 11 de dezembro de 2018 a ANEL homologou o resultado do reajuste tarifário de 2018 da distribuidora centrais elétricas de Rondônia S.A.R. com efeito médio de 25.34% no valor da tarifa vigorando a partir de 13 de dezembro de 2018 conforme resolução homologatória 2496 e resignado com a decisão em 21 de dezembro de 2018 o conselho de consumidores da área de concessão da S.A.R.O. interpôs pedido de reconsideração no qual em suma pediu que sejam expurgados da composição tarifária quaisquer valores relacionados à inadimplência dos custos de mercado de curto prazo na Câmara de Comercialização de Energia e relativos à sobrecontratação e exposição de energia por serem ambos na visão do conselho decorrentes de ineficiência na gestão da distribuidora apontando dispositivos legais onde reconhece a competência da ANEL em matéria de regulação e estabelecimento das tarifas das distribuidoras lei 9.427 96 em seu artigo 3º argui que no caso em tela está em risco a modicidade tarifária princípio previsto na lei dos serviços públicos em razão deste recurso e de outras manifestações no processo no dia 27 de dezembro de 2018 representantes da S.A.R.O. foram recepcionados pelo diretor-geral da ANEL com o intuito de discutir as repercussões do reajuste tarifário em relação à população rondoniense bem como quais medidas estariam sendo adotadas para o esclarecimento do procedimento de revisão tarifária no dia 18 de fevereiro de 2019 o pedido de reconsideração foi sorteado à minha relatoria em seguida através do ofício 4819 de 20 de fevereiro de 2019 dei ciência à distribuidora da impugnação interposta concedendo-lhe o prazo regimental para apresentação das contras-razões e convocando-a para reunião no dia 19 de fevereiro de 2019 os senadores Confúcio Moura Marcos Rogério e Assir Gurgaz bem como os deputados federais de Rondônia na figura dos senhores Lúcio Moschini Coronel Crisóstomo Expedito Neto Jaqueline Cassol Mariana Carvalho deputado Mauro Nazif deputada Silvia Cristina e deputado Léo o procurador do Ministério Público Estadual doutor Ildemar Kusli o Ministério Público Federal representado pela doutora Gisele Dias de Oliveira Blege Cunha membros do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia na figura da excelentíssima doutora Elma Torinho bem como a Câmara dos Dirigentes Logistas Federação do Comércio Conselho Estadual de Consumidores foram recebidos na ANEL em reunião com o diretor-geral e com este relator onde relataram a preocupação com o reajuste na oportunidade o diretor-geral abordou os normativos aplicado e a higidez do processo conduzido pela Superintendência de Gestão Tarifária bem como esclareceu quais componentes compuseram o reajuste tarifário com especial destaque para o componente financeiro que contribui em 20,41% na tarifa por sua vez em 21 de fevereiro de 19 através de agenda solicitada pelo presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia Laerte Gomes a bancada dos deputados estaduais de Rondônia foi recebida representada pelos deputados Anderson Pereira Chiquinho da Ematé Ismael Crispim Jean de Oliveira Johnny Pachão e Marcelo Cruz bem como o doutor Neidson e o deputado federal Lúcio Mosquini tendo sido abordados e apresentados os mesmos aspectos também nesse interim recebemos diversos destaques do senador Assíguo Gás no sentido de revisão do reajuste tarifário nas tarifas de Rondônia a seguir na mesma data foi realizada uma reunião com o governador do estado de Rondônia Marcos Rocha oportunidade na qual relatou que em que pese reconhecer a correção de todo o procedimento conduzido pela ANEL e o insucesso das ações judiciais que pleitearam a revogação dos atos homologatórios da agência a preocupação com os impactos da tarifa na economia local e diretamente com a população na oportunidade o governador sugeriu que a ANEL se empenhasse em um possível cenário de diluição do reajuste para os anos seguintes finalmente a Serum atendeu a intimação da minha relatoria tendo comparecido na reunião do dia 25 de fevereiro de 19 na oportunidade além de terem sido abordadas as preocupações trazidas pelo governo do estado de Rondônia parlamentares entidades representativas de classe MPE MPF Tribunal de Justiça de Rondônia discutimos os recursos interpostos bem como a necessidade de tomada de ações por parte da distribuidora visando esclarecer à população o procedimento do reajuste tarifário em paralelo a essa discussão como é de notório conhecimento na reunião pública extraordinária de 20 de março de 19 a diretoria da ANEL autorizou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que é quem contratou operações de crédito com bancos financiadores a concluir um acordo que implicou no pagamento antecipado das operações da conta do ambiente de contratação regulada a conta criada pelo decreto 8.221 de 2014 teve por fim cobrir total ou parcialmente as despesas incorridas pelas distribuidoras exclusivamente no período de fevereiro de dezembro de 2014 em decorrência das exposições involuntárias no mercado de curto prazo e de despachos termelétricos vinculados aos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado os termos do acordo possibilitaram o encerramento dos pagamentos mensais em setembro de 2019 já que o saldo da reserva da conta CR seria suficiente para quitar o saldo devedor das operações de crédito culminando-se na nova aprovação da resolução homologatória 2521 de 20 de março de 2019 com novos prazos para o recolhimento mensal pelas concessionárias de distribuição após considerar os impactos da quitação antecipada com desoneração das tarifas vigentes a diretoria determinou abertura do processo para revisão tarifária extraordinária para as concessionárias de distribuição cujos processos tarifários foram deliberados a partir de dezembro de 2018 com efeito médio redutor de 3.7% especificadamente em relação a seron cujo reajuste tarifário foi deliberado também em dezembro de 2018 a diretoria compreendeu que os efeitos da quitação antecipada deveriam ser considerados quando da análise do presente pedido de reconsideração já que ambos os temas possuem conexão com a tarifa vigente em 25 de março de 2019 a SGT analisou o pedido de reconsideração apresentado pelo conselho por meio de nota técnica 48 de 19 reiterando pela conformidade normativa de todo o procedimento adotado em relação ao reajuste tarifário e por consequência recomendando o não provimento finalmente além do exposto a seron apresentou as cartas energizanel onde apontando para o objetivo de contribuir com o desenvolvimento local de rondônia requeriu novo diferimento nos componentes financeiros o que implica em desoneração de reajuste na casa de 3.27% na tarifa a partir de 1º de abril de 2019 até o próximo procedimento de realocamento tarifário e só fazer um destaque senhores diretores aqui dois dois cenários que hoje a gente vivenciou e que agora a gente está vivenciando aqui novamente na mesma reunião de diretoria em que demos destaque aqui para o deputado Hélio Lopes que veio representando o Rio de Janeiro no caso da Enel a gente gostaria aqui esse processo antes de entrar na fundamentação e abrir para a sustentação oral dos oradores esse processo ele trouxe uma reflexão para a agência porque estou aqui há oito meses e nós nunca tínhamos visto isso eu escutei dos demais diretores que também estão aqui uma reunião de todas as entidades de um estado em prol de um objetivo comum que era revisitar as tarifas de Rondônia em que pese nós termos o reconhecimento de todas essas entidades públicas tanto do Ministério Público Federal Ministério Público Estadual do Senado na pessoa do senador Marcos Rogério na pessoa do governador Marcos Rocha reconhecer a lisura todo dia nós recebíamos ligações do senador Assírio Gás nós recebíamos ligações do deputado Lúcio Mosquini nos cobrando o resultado disso senador Marcos Rogério todo dia que a Efraim vai julgar vai julgar então isso trouxe uma reflexão governador teve uma parcela significativa porque à medida que a gente tem esse diferimento houve um processo negocial entre o governo do estado de Rondônia e o grupo Energiza para a gente chegar nesse ponto do diferimento de 3.27 então esse ponto traz uma reflexão muito importante para a agência quando a gente vê todas as entidades se unindo em prol de fazer uma reflexão mais acurada sobre o processo tarifário que para Rondônia superou a casa superou as duas casas decimais então senhores diretores esse é o relatório primeiro assentação oral será feito pelo senador Marcos Rogério senhor diretor geral da agência André Petoni minhas 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 saudação senhores diretores Rodrigo Limpe procurador Luiz Eduardo secretário Daniel Dana colega de mestrado no IDP aqui em Brasília saúdo Sandoval também diretor dessa agência e caro relator dessa matéria diretor Efraim eu inicialmente faço um registro de agradecimento pela oportunidade de ocupar a tribuna nessa feita e fazer aqui algumas ponderações em relação a essa matéria saúdo o governador do estado de Rondônia aqui presente Marcos Rocha dando a dimensão da importância desse tema para todos os rondonienses senhoras e senhores a energia elétrica senhor diretor é um vetor de inclusão social indispensável aos hábitos da sociedade atual e insumo fundamental aos processos industriais além do desafio de levar energia a todos os brasileiros onde tivemos avanços importantes nos últimos anos permitir ao consumidor uma energia elétrica a preços justos e com boa qualidade ainda se mostra um desafio no Brasil pela sua inquestionável importância no nosso dia a dia o valor cobrado pela energia elétrica chama a atenção de todos principalmente em razão dos últimos reajustes homologados por este colegiado terem sido em valores excessivamente expressivos aqui senhores diretores em especial chamo atenção ao reajuste concedido a Serom que salta aos olhos de qualquer brasileiro 25.34% no Acre foram mais de 21% no Amazonas quase 15% no Rio de Janeiro 11.45% não tem sido incomum reajuste tarifário em duas casas decimais a ANEL deve sempre resguardar o mercado de energia elétrica com equilíbrio em relação aos consumidores diuturnamente focada em encontrar e propor soluções para que a população consiga ter acesso a energia elétrica com qualidade e preço justo com aumentos não tão onerosos como o verificado nessa sentada no modelo atual de uma fatura de 100 reais como exemplo 54 reais em média são destinados a compra de energia transmissão e encargos setoriais outros 29 são tributos ademais os aumentos vistos do valor da conta de energia do consumidor estão sendo elevados e podemos notar um severo impacto da geração na fatura do brasileiro o que precisa ser objeto de avaliação urgente para que seja encontrada uma alternativa com reajuste de menor impacto no orçamento familiar do brasileiro senhores diretores após várias reuniões dentro dessa casa e que faço aqui de público um registro de agradecimento a essa abertura para tratar do reajuste na conta de energia de Rondônia não foi uma nem duas vezes que as áreas técnicas nos mostraram que a geração de energia elétrica é o componente que mais pesa na composição da tarifa dos brasileiros o que é associado aos fatores de operação do sistema e ainda a escassez hídrica no nosso país faz com que o operador nacional do sistema utilize as tão onerosas usinas térmicas todos sabem que o custo de geração encarece muito a conta de energia isto é o que em grande medida atingiu os consumidores do meu estado de Rondônia os componentes financeiros representam 20.4% do reajuste aprovado por esta casa ou seja dos 25.34% do reajuste de Rondônia 20.41% é o que os senhores chamam de componente financeiro que não representa outra coisa que não esta modelagem perversa de energia cara a despacho térmico no nosso país nesse sentido senhores diretores na qualidade de presidente da comissão de infraestrutura do senado federal de parlamentar mas sobretudo sobretudo na qualidade de consumidor de energia elétrica do estado de Rondônia é que clamo a atenção dos senhores para que elaborem um planejamento que contemplem a nossa grande riqueza que é o pré-sal é de notório conhecimento que a capacidade brasileira de exploração do gás natural nos próximos anos deve ter um aumento expressivo por conta dos avanços da exploração do pré-sal cujo potencial ainda é inestimável e subutilizado travo aos senhores diretores portanto uma proposta que é no sentido dessa casa associar a nossa necessidade de geração de usinas a custos baixos através do fomento a usinas térmicas para uso especial nos períodos secos com a nossa grande riqueza nacional que é o pré-sal nosso gás patrimônio nacional deve ter parte de sua produção destinada a custo zero a um grande programa de energia de reserva para os momentos de baixa hidraulicidade afastando de vez esses exorbitantes preços de energia térmica atualmente praticado no modelo que nós temos devemos intensificar com extrema urgência os estudos para a contratação de usinas com maior flexibilidade operacional e custos variáveis de operação mais baixo que associado ao nosso gás a custo zero permitirá a verdadeira modicidade tarifária princípio que seguimos na modelagem atual o consumidor brasileiro urge por tal medida é algo que não se pode adiar note-se que a capacidade brasileira de exploração de gás natural nos próximos anos deve ser acentuada de modo expressivo por conta dos avanços da exploração do pré-sal a disponibilidade desse insumo com preço justo com a expansão das estruturas de transporte como desejado nas diretrizes do projeto gás para crescer são uma combinação promissora para o desenvolvimento de um programa abrangente de geração termoelétrica com preços competitivos o que pode efetivamente reduzir o custo da conta de energia do consumidor final garantindo energia com tarifas mais baixas para o desenvolvimento sobretudo industrial do nosso país outro fato importante que devemos destacar no aspecto da geração e da confiabilidade da nossa matriz energética é que temos observado uma expressiva compra de energia a preços mais baixos gerada por usinas eólicas e fotovoltaicas em razão da redução dos custos da cadeia produtiva e da qualidade dos ventos e do nível solarimétrico brasileiro os segmentos conseguiram uma parcela relevante na energia comercializada por leilões para atender o consumidor final aqui abro um parênteses esse tema é objeto inclusive de análise e debate no âmbito da comissão de infraestrutura cujo projeto é de minha relatoria porque essa matriz embora seja importante tem que ser verificado aqui a questão do custo de transmissão distribuição enfim essa é uma matéria que eu acho que nós vamos poder debater com mais amplitude com mais cautela enfim como o tema exige no âmbito da comissão de infraestrutura entretanto e aqui reitero os custos de transmissão haja vista que a localização desses projetos fica distante dos grandes centros consumidores e a própria intermitência natural das fontes de energia solar e eólica impõe custos complementares aos valores comercializados nos leilões neste contexto não seria o caso de essa casa estudar as demais fontes de geração de energia aqui para citar um exemplo trago o caso das pequenas centrais hidrelétricas PCHs e CGHs que na maioria das vezes estão localizadas perto dos grandes pontos de consumo diminuindo encargos de transmissão que possuem uma variabilidade de geração melhor conhecida e previsível que demandam uma cadeia de fornecimento da indústria com forte presença nacional sem falar que estas conferem mais confiabilidade e segurança ao sistema de geração de energia elétrica faço essas observações senhor diretor geral senhores diretores ao destacar o caso crítico verificado recentemente em Rondônia com tarifa que sofreu reajuste de mais de 25% discordar do modelo adotado por esta agência que em que pese seguir as regras contratos e normativos deveria primar por construir um cenário que verdadeiramente seja sustentável no tocante a possibilidade que os brasileiros e aqui destaco os rondonienses possam efetivamente pagar suas contas de energia ora um dos valores a ser seguido por esta agência é o equilíbrio entre os interesses de mercado e dos consumidores entretanto os reajustes aplicados recentemente colocam em xeque a verdadeira missão institucional desta casa portanto senhores diretores não só como parlamentar mas reitero como um consumidor do estado de Rondônia venho nessa sustentação solicitar que o brasileiro não seja mais surpreendido com reajustes de duas casas decimais para finalizar senhores diretores sabendo do respeito que a ANEL tem para com os consumidores de energia elétrica do país do comprometimento com os normativos regulatórios e com a tão primada estabilidade jurídica é que solicito que os senhores revisitem o reajuste conferido ao estado de Rondônia buscando conciliar o regramento posto e a realidade fática dos rondonienses e dos brasileiros sabemos que as ações desta casa anunciadas da imprensa nacional na semana anterior já refletirão em algo próximo de 3,5% de atenuação nas tarifas dos brasileiros o que naturalmente refletirá em Rondônia mas por si só não é o suficiente para trazer o equilíbrio necessário entre a capacidade econômica da população e a remuneração dos serviços de distribuição nesse sentido faz-se necessário uma ação mais robusta quer seja por ato unilateral deste colegiado ou por um acordo com a concessionária Seró Energiza no sentido de um diferimento de parte do reajuste para o próximo ano o que permitirá um melhor planejamento por parte dos rondonienses para honrar seus compromissos reitero nessa sentada a necessidade de revisão da tarifa de energia em Rondônia com vistas a desonerar o consumidor da obrigação injusta e desproporcional um Estado que é gerador de energia para atender a demanda do Brasil não pode ser punido com a tarifa tão alta é o que respeitosamente requer por ser medida de justiça agradecendo a oportunidade de fala nessa tão importante reunião e mais uma vez reconhecendo o papel de destaque que a agência tem na regulação na fiscalização no equilíbrio e no momento de tantos questionamentos previsibilidade de segurança jurídica reitero meus agradecimentos ao senhor diretor-geral aos demais diretores de modo muito especial e particular ao relator dessa matéria muito obrigado a todos obrigado senador Marco Rogério e faça-se o registro que hoje essa tribuna da ANEL é inaugurada pelo presidente da comissão de infraestrutura do Senado Federal faça-se o registro que é a primeira vez que o presidente da comissão de infraestrutura do Senado Federal faz uso da tribuna aqui na ANEL a próxima assentação oral será feita pelo senhor governador coronel Marcos Rocha bem boa tarde vou guardar a primeira ali boa tarde senhor André Pepitone digno presidente senhor doutor Efraim Cruz senhor Sandoval Freitas Feitosa senhor Daniel Daniel Dana senhor Luiz Eduardo procurador senhor Rodrigo Impe senhor Marcos Rogério acabou de sair daqui bem eu e a todos presentes eu sou consumidor no estado de Rondônia também sou morador do estado e fui também surpreendido com essa tarifa de dois dígitos que tanto assombrou a toda a população fui procurado pela população do estado de Rondônia procurado por pessoas simples e pessoas mais possuidoras de condições financeiras alegando a dificuldade da tarifa elétrica então senhores diretores e a todos recentemente então especialmente para o norte do Brasil a ANEL homologou então tarifas da ordem de duas casas decimais para o Amazonas e o reajuste foi em média de 14,89% no Acre foi de 21,21% em Roraima mais de 38% e para o meu estado de Rondônia cerca de 25% é impossível não fazer uma comparação com o salário mínimo que agora em janeiro de 2019 variou em 4,61% ou seja cada vez mais o brasileiro se sente mais impactado pela tarifa de energia elétrica cada vez mais pesa no orçamento familiar a conta de energia reconhecemos e eu reconheço que a ANEL é uma instituição técnica que se guia por normas rígidas muitas delas aprovadas por meio de leis reconhecemos também que todos os pleitos judiciais que foram apresentados à justiça não foram exitosos isso trouxe até um certo desconforto também para os rondonienses visto que como não exitosos esse valor depois é repassado para a população consegue-se eliminar que pouco tempo depois é caçada ainda assim não posso deixar de destacar que os maiores reajustes estão ocorrendo em localidades isoladas do Brasil que já carecem de investimentos em infraestruturas e econômicos e econômicos há de se reconhecer que além de pressionar drasticamente o orçamento familiar estamos desestimulando a economia local fortalecendo o encerramento de postos de trabalhos e retirando recursos tão essenciais e fundamentais aos rondonienses é claro que a partir do momento que a tarifa elétrica ela se torna mais cara o investidor ele tende a não querer mais investir naquele local quando analisamos a tarifa que foi aprovada notamos que o componente financeiro que basicamente representa dívidas e com energia representa quatro quintos do reajuste dos 25% aprovados mais de 20% é componente financeiro que são dívidas dos anos de 2017 e de 2018 conforme me foi apresentado aqui na ANEL em reunião que fizemos oportunamente diante disso é inevitável questionar a ANEL nada pode fazer que não repassar de uma só vez esse tipo de tarifa ao consumidor é possível fazer algo que não venha a ser aplicado de uma vez só ao consumidor e isso nós reunimos aqui estivemos reunidos e eu tive a satisfação de saber é possível analisar essa questão pelos senhores vamos aqui impactar o consumidor rondoniense com uma tarifa de 581 reais o megawatt é justo que Rondônia arque com a décima maior tarifa do país à frente da tarifa da Light do Rio de Janeiro da Semig em Minas Gerais da EDP de Eletropaulo da CPFL em São Paulo ora o PIB per capita de São Paulo do Rio de Janeiro é o dobro de Porto Velho de Rondônia o de Belo Horizonte é nitidamente superior ao dos nossos rondonienses por essa razão junto com a AB de Rondônia o Estado de Rondônia assim fez o Conselho de Consumidores da Seron não tiveram como ficar inertes em face deste reajuste e recorremos do reajuste aqui mesmo nesta casa técnica e fomos muito bem recebidos mais uma vez ratifico reconhecemos recorremos não porque acreditamos que exista um erro no cálculo e eu disse isso aqui eu vi como o anel trabalha tecnicamente mas porque acreditamos que o anel não possa desconsiderar as realidades dos estados brasileiros principalmente do norte do Brasil devendo a modalidade tarifária ser aplicada de acordo com a realidade dessas localidades por esta razão reiteramos aos senhores para que o reajuste seja revisado ou para que parte da tarifa seja diferida trazendo a tarifa novamente a realidade dos rondonienses somos produtores de energia lá em Rondônia mas não usufruímos dessa energia a energia não fica em Rondônia ela vai para outros rincões do nosso país houve alteração da vida dos nossos rondonienses as cachoeiras as matas com a questão da própria usina trouxe mudança no cotidiano do povo rondoniense perdemos nossas cachoeiras perdemos muitas das belezas para gerar energia para o país ou seja o povo de Rondônia ele se ressente por ter recebido muitos ônus mas poucos bônus então o que nós clamamos também e eu peço aqui como governador do estado de Rondônia é para que haja um índice que venha como um índice redutor da tarifa de energia já que nós produzimos essa energia isso é importante para o Brasil e é muito importante para nós rondonienses que Deus abençoe muito obrigado mais uma vez muito obrigado mesmo pela atenção das várias reuniões que fizemos não só pessoalmente como também por telefone muito obrigado agradeço ao governador do estado de Rondônia chefe do executivo estadual coronel Marcos Rocha pela sustentação que promoveu e também governador dizer ao senhor que o senhor também inaugura nossa tribuna a alegria para a agência nacional de energia elétrica reservou o chefe do executivo estadual uma sustentação oral no dia de realização do nosso plenário e registrar a presença do deputado federal coordenador da bancada do estado de Rondônia do congresso nacional deputado Lúcio Moschini aqui no nosso plenário aproveito já a citação do deputado e chamo o senhor deputado federal Lúcio Moschini para apresentar a sua sustentação oral quero cumprimentar o doutor André Peptoni em nome dele eu gostaria de cumprimentar todos os diretores da ANEL os funcionários cumprimentar os técnicos cumprimentar aqui o nosso governador coronel Marcos Rocha agradecer pela sua presença aqui em Brasília e eu como líder da bancada do parlamento federal quero em nome do deputado Léo Moraes deputado Mauro Nazif deputada Silvia Cristina deputada Jaqueline Cassol deputado coronel Crisós deputado Expedito Neto deputada Mariana Carvalho pelo senador Marcos Rogério que aqui já esteve senador Confúcio Moro senador Assir os represento nesse momento o estado de Rondônia é um estado novo e nós estamos assim em plena em plena capacidade de crescer nesse momento que o país vive nosso PIB supera o crescimento do estado supera entretanto nós entendemos que a energia elétrica ela é indutora desse crescimento e esses números são verdadeiros se você pegar o programa da universalização da energia elétrica luz para todos doutor André e comparar o luz para todos de Rondônia governador com o luz para todos dos estados do norte e nordeste Rondônia na sua grande maioria não quero pecar no número mas na sua grande maioria recebe uma unidade de transformação de 3 KVA 5 KVA aí quer passar para 10 KVA quem tem 10 KVA quer passar para 15 o que que representa isso representa a capacidade de crescimento que tem o nosso produtor rural a nossa agroindústria e tudo que nós temos sai da terra Rondônia não tem um parque industrial nós não fabricamos carro não fabricamos veículos não fabricamos computadores nós produzimos comida para o mundo produzimos carne leite produzimos vegetais produzimos tudo ali Rondônia depende da energia elétrica e nós temos energia elétrica e temos um potencial muito grande ainda temos assim um 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 certo bem estar para construir mais usinas usando todo o complexo fluvial que nós temos então nós temos energia e tem lá a terra e boa né coronel boa então doutor André o que que falta para nós falta essa energia nós temos condições de consumi-la dentro do padrão porque hoje nós temos uma tarifa energia elétrica que ela 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 pode se dizer que ela retarda esse crescimento ela retarda porque o cidadão que tem uma fábrica de gelo na beira do rio ou aquele que tem um ordem automatizada que tem um tanque resfriador essa energia elétrica numa pequena propriedade rural lá na cidade ou no campo ela representa aí quase que 30 40% dos seus custos quem tem uma agroindústria de polpas de fruta representa 50% do custo porque ele colhe a fruta industrializa e congela então a tarifa de energia elétrica no estado de Rondônia hoje está sendo um ponto negativo para o nosso crescimento mas não é a energia elétrica e é isso que nós somos questionados doutor André porque se nós temos energia à vontade por que que a energia é cara por que que a energia é cara essa pergunta não se cala essa pergunta não se cala nesse cenário do aumento da tarifa de energia elétrica eu quero ressaltar aqui que tem nos ajudado responder essa pergunta o Ministério de Minas e Energia e a ANEL como agência reguladora tem nos ajudado a responder a pergunta mas não consegue responder eu não consigo levar essa resposta e sou engenheiro eletricista sou profissional da área e todo mundo me cobra por que que é por que que é ora é porque nós compramos energia cara aí doutor André eu já falei isso governador na última audiência com o ministro Bento é que nós devemos rever essa modulação do setor elétrico para os estados produtores de energia elétrica não tem cabimento nós produzirmos talvez aí seis por cento da energia nacional e temos uma tarifa tão cara então nós não estamos aqui caçando bruxas muito menos colocando culpa mas eu estou fazendo um apelo um apelo um apelo para quem é de direito porque queria o o ministro talvez até baixar essa energia elétrica governador Marcos Rocha eu e tantos outros o Efraim que é da terra que é de Rondônia tem certeza que por ele essa tarifa seria bem menor doutor André mas nós precisamos da anel para ajudar a responder essa pergunta por que que Rondônia tem uma tarifa cara se produz energia agora essa modulação ela ela tem um alinhamento do Congresso Nacional que produz as leis né com anel que regula o setor então eu quero no meu discurso aqui de agradecimento pela forma generosa que todos os parlamentares toda toda a equipe de Rondônia foi atendida aqui na anel assim os empresários produtores que aqui estiveram os representantes de diversas categorias sempre foi muito bem recebido mas eu quero ao mesmo tempo pedir o voto de vocês para que nós possamos produzir essa redução na tarifa de energia elétrica mas eu quero um compromisso doutor André de que a anel possa nos dar um vetor uma luz do que fazermos para reduzir o custo da aquisição da energia elétrica no estado de Rondônia muito obrigado ao Efraim que está relatando e nós queremos assim que essa discussão vá muito mais do que esse percentual que hoje nós estamos discutindo muito obrigado doutor André e obrigado ao governador Marcos Rocha obrigado deputado Lúcio Moschini agradeço ao líder da bancada federal de Rondônia representando os deputados federais e os três senadores deputado Lúcio Moschini pela sustentação que promoveu a próxima sustentação oral será feita pelo senhor César Maia representante das centrais elétricas de Rondônia Fernando Maia desculpa Fernando César Maia bom dia a todos André nosso governador do Rio não exatamente bom dia a todos senhores diretores doutor André Piptoni doutor Efraim doutor Sandoval doutor Rodrigo Limpe bom dia ao governador do estado de Rondônia coronel Marcos Rocha ao deputado Lúcio Moschini eu vou iniciar a minha fala falando especialmente para o governador e para o deputado em nome do grupo Energiza nós viemos para Rondônia porque acreditamos e temos certeza que esse estado vai crescer muito será uma economia será uma economia muito pujante e nós viemos para isso para prover infraestrutura para permitir que esse estado cresça para fazer investimento para dar uma energia de qualidade como nós damos nos demais estados que nós estamos nós somos 11 empresas de distribuição e 9 delas que já estamos há mais tempo somos muito bem quistos pela população pelas autoridades locais porque nós fazemos esse trabalho de trazer energia com qualidade realmente esse reajuste tarifário esse primeiro reajuste tarifário que nós tivemos assim que chegamos ele foi muito forte sabemos disso ele seria acima de 30% e o grupo Energiza sensível naquele momento já fez um esforço de um diferimento de 5% trazendo o reajuste para 25% o que aconteceu o senhor já falaram aqui a Seron ela estava com dívidas acumuladas a medida que nós chegamos logo no primeiro mês a gente pagou um bilhão de reais de dívidas junto a CCE isso trouxe um impacto para as tarifas porque uma vez que é pago esse valor esse valor é reconhecido parte dele parte desse um bilhão já estava na tarifa anterior que a Seron vinha recebendo mas parte não e essa parte que não está reconhecida antecipadamente na tarifa é a distribuidora que financia o consumidor ela paga para depois solicitar o reconhecimento e transferir isso para a tarifa o que aconteceu é que isso acumulou e veio de uma vez só essa enxurrada em cima dos consumidores o senador Marcos Rogério falou aqui que da conta de 100 reais 54 para compra de energia e transmissão 29 tributos e fazendo a conta aqui restam 17 para a distribuidora e com esses 17% é que nós temos que sustentar essa operação fazer o investimento e bancar esse carregamento financeiro que é como a gente chama de pagar na frente uma conta para os geradores para os transmissores para depois cobrar do consumidor então é um esforço financeiro muito grande nesse momento eu pedi a sustentação oral aqui para reafirmar a sensibilidade do grupo energias ou seja nós já fizemos lá 5% de diferimento e nesse momento agora de uma revisão tarifária extraordinária com êxito da negociação da conta CR do empréstimo seria o momento da gente dar um esforço adicional reconhecendo o momento que vive o consumidor do estado de Rondônia e esse esforço adicional financeiro para o grupo energiza é bastante pesado ou seja não estamos fazendo isso porque nadamos em dinheiro muito pelo contrário temos esforços temos que buscar financiamento para fazer isso mas faremos então nós oferecemos na data de ontem protocolamos aqui uma carta oferecendo excepcionalmente uma redução adicional de 3,27% nas tarifas do estado de Rondônia até o próximo reajuste em dezembro naturalmente que existem outras medidas que estamos buscando inclusive com a cooperação do governo do estado no sentido de a gente regularizar alguns fluxos financeiros relacionados a ICMS e tenho certeza que vamos ter êxito nessas negociações então agradecemos muito a cooperação do governo do estado nesse momento que viabilizou que a Energiza pudesse de antemão oferecer essa redução na certeza que vamos ter êxito nas nossas negociações muito obrigado Obrigado Fernando Maia Procuradoria Senhor Diretor-Geral é com muita alegria que eu vejo aqui como já registrado pelo senhor a presença do governador Marco Rocha tivemos a presença e a sustentação oral também do senador Marcos Rogério e aqui do deputado Lúcio Moschini é extremamente importante o envolvimento dos representantes dos consumidores não apenas em questões de tarifa senhor Diretor-Geral mas também em questões de qualidade do serviço essa abertura da Agência Nacional de Energia Elétrica é extremamente importante para manter a correção dos seus atos e eu gostaria de registrar que na história da ANEL eu só me lembro de uma única vez de uma presença tão importante de representantes do governo do estado e do parlamento foi quando o falecido governador Eduardo Campos governador do meu estado esteve aqui no ano de 2009 ano em que a ANEL autorizou uma revisão tarifária não era nem reajuste ele esteve aqui presente não fazendo sustentação oral infelizmente ele não viveu para fazer isso mas esteve aqui em reuniões em diversas reuniões com o corpo técnico da ANEL também o senador Fernando Bezerra Coelho o pai ele esteve aqui ele esteve fazendo sustentação oral na audiência pública e também até o próprio deputado Eduardo da Fonte que com a postura um pouco mais agressiva e menos conciliadores esteve aqui presente algumas vezes e o que eu queria registrar na presença dos representantes do estado de Rondônia foi a posição de diálogo em todo momento uma posição de composição e não de confronto o que trouxe um debate de altíssimo nível em todas as reuniões que participei e a ANEL ela não está se abrindo apenas o espaço a ouvir os agentes políticos mas também o Ministério Público Federal como o senhor registrou aqui nós estamos capacitando o Ministério Público Federal para nos fiscalizar para interagir conosco em toda a matéria de tarifa e também para litigar conosco contra grupos econômicos e isso dessa forma diminuir a judicialização que o setor elétrico vem vivendo gostaria de cumprimentar a doutora Ilma que não está aqui representante do poder judiciário do estado de Rondônia ela esteve presente contribuindo demais com a discussão e apesar de não termos nos manifestado formalmente no processo nós somos absolutamente favoráveis ao diferimento que acabou de ser proposto aqui pelo representante da Energiza gostaria apenas de fazer um esclarecimento para não ficar como o vilão da história já que a procuradoria foi a responsável por caçar e eliminar por meio da interposição de suspensão e eliminar faz parte do jogo o momento talvez tenha sido prematuro do ajuizamento da ação eu acredito que o poder judiciário ele deve ser utilizado como última rácio e talvez aqui estejamos chegando a um bom termo para esse caso da tarifa do reajuste da tarifa da Seron é cumprimentar o doutor Fernando Maia da Energiza no qual também a gente tem todo um agradecimento especial pela sensibilidade que a Energiza teve nesse processo em atuar com urbanidade aceitando a conversar ao ambiente do diálogo que a agência sempre busca propiciar agradecer ao deputado Lúcio Moschini coordenador da nossa bancada federal do estado de Rondônia e transmitir aqui deputado Lúcio Moschini a satisfação que é receber uma bancada coordenada por vossa excelência para uma discussão em alto nível para uma discussão que não fica para o achar que não fica para a crítica não fica somente para ir para a contundência sem fatos sem argumentos sem uma sustentação técnica e aqui foi louvável ver o senhor conduzindo a bancada mas trazendo sugestões técnicas apontando soluções porque somente reclamar não é o caminho que se encontra proposições e a gente tem observado a sua condução desde o início desse processo uma posição conciliadora e uma posição em busca de uma propositura de solução chegou a a a a a nossa área técnica refletir muito naqueles primeiros posicionamentos com relação a mcsd e com relação a exposição da termonorte isso sua assessoria preparou e a nossa casa aqui teve revisitando todos aqueles cálculos então doutor lúcio deputado lúcio é primeiro hoje nós começamos pela manhã com o ineditismo de a gente ter um deputado federal aqui o hélio lopes do rio de janeiro fazendo uma sustentação oral no caso da light hoje a gente está tendo um líder de uma bancada fazendo a sustentação oral de um processo de revisão tarifária então é louvável rondônia tenha se alegrar com a representação parlamentar que hoje se encontra aqui no congresso federal cumprimentar também na ausência o senador marcos rogério e que aqui eu destaco faço um destaque senhores diretores e até comentando com o doutor sandoval se nós já tivemos procurador o fato de termos um governador ou outro governador questionando tarifa aqui nós nunca tivemos um presidente da comissão de infraestrutura que tem como princípio básico aquela comissão sustentar a infraestrutura do país e que energia ali está inserida tanto é verdade que essa casa até mesmo na indicação dos seus diretores essa batinada naquela comissão então nós tivemos hoje aqui um senador da república presidente da comissão de infraestrutura fazendo uma sustentação oral e trazendo para a gente reflexões que devem ser internalizadas nessa casa porque sabemos que o reajuste que está conferido a Rondônia em grande medida é reflexo do modelo do setor elétrico brasileiro 20.41% da tarifa aplicada estamos falando em componentes financeiras e essas componentes nada mais são do que oriundas verdadeiramente em sua grande medida pelo modelo de despacho térmico e pela grande cifra que representa a geração nas tarifas então o senador Marcos Rogério nos traz reflexões que com certeza internalizaremos e com certeza estaremos refletindo e gostaria também antes de entrar agradecer o governador e fazer jus até porque todo dia deputado Lúcio Mosquim não me deixava de ligar também o tempo todo deputado Expedito Neto acabou de mandar mensagem aqui já querendo ansiosamente saber quanto que era o reajuste que poderia vir mas assim num processo de legalidade em que passa pelo julgamento dessa casa a gente não poderia adiantar nada para ninguém mas aqui só fazer o registro e por último antes de entrar na fundamentação do voto agradecer governador agradecer a sua disposição de diálogo a gente teve em Rondônia conversando com o governador nós tivemos com o grupo Energiza criando um ambiente propício para isso criando um ambiente que possibilitasse esse diferimento e que verdadeiramente houvesse sensibilidade e uma proposta do deputado Lúcio Mosquinha a harmonização com todos os agentes e governador a sua figura foi primordial nesse contexto porque a gente sabe que em grande medida esse diferimento ele está atrelado na negociação que a Energiza trouxe com o senhor em que hoje a gente pode estar trabalhando para os rondonenses uma atenuação na tarifa dos rondonenses então a gente queria agradecer e digo para o senhor por mais que o governador finado governador Eduardo Campos tenha estado nessa casa o senhor inaugura algo inédito nessa casa que é um governador vir defender os consumidores do estado de Rondônia na condição de líder do estado de Rondônia o senhor hoje está aqui defendendo os consumidores do estado de Rondônia e muito nos alegra que a gente tenha um governador participando ativamente e me alegra como rondonense ter um governador que verdadeiramente nos representa e que defende os interesses do governo e defende os rondonenses e por último senhores diretores tem um papel primordial em que foi importante no início da minha fala eu falei sobre o envolvimento da bancada federal conduzida e liderada pelo deputado Lúcio Moschini pelo governo do estado de Rondônia nós tivemos presente nessa casa representado pela doutora Elma Rigetti o presidente do tribunal de justiça do estado de Rondônia nós tivemos uma procuradora federal nós tivemos um procurador doutor Kusley representando o Ministério Público Estadual mas nós tivemos um papel importantíssimo nesse processo deputado Lúcio Moschini que foi a articulação do ministro de Minas e Energia ministro Bento Albuquerque ao receber a bancada nos chamou nos atribuindo a missão de criar o cenário de harmonização entre todos os agentes então a gente observa hoje o Ministério de Minas e Energia o governo federal e essa casa doutor André trabalhando em perfeita harmonia se nós pudesse se nós tivemos a condição de anunciar para o Brasil uma redução de 3.7 relacionado à questão dos acordos com os bancos isso só foi possível porque a gente teve um ministério que nos possibilitou todo esse entendimento junto com a Câmara de Comercialização o que muito nos alegra hoje eu poder estar refletindo essa redução que foi a Brasil nas contas dos rondonenses até conforme foi falado estado em que eu tenho origem senhores passo a fundamentação do voto o pedido de reconsideração foi interposto em 21 de dezembro de 2018 visando impugnar a resolução homologatória 2.496 de 11 de dezembro de 2018 publicado no Diário Oficial da União de 13 de dezembro de 2018 nos termos do artigo 59 capítulo da lei 9784 de 29 de de janeiro de 99 o prazo para interposição de recursos nos processos administrativos é de 10 dias corridos a contar da ciência da decisão encerrando-se portanto em 23 de dezembro de 18 que por ser domingo é computado em 24 de dezembro de 18 data posterior à interposição do pedido de reconsideração ademais cumpre avaliar que no presente caso não estão presentes as hipóteses impeditivas do artigo 46 do anexo da resolução normativa 273 de julho de 2017 desta forma cumpre-me conhecimento do recurso passando a analisá-lo a seguir a fundamentação do recurso está em reconhecimento tarifário dos custos referentes do período de inadimplência reconhecimento tarifário do componente financeiro de sobrecontratação e exposição de energia que é aquela colocação feita pelo deputado Lúcio Mosquinha na nossa primeira reunião diferimento ou diluição do impacto tarifário também sugerido pelo governo do estado de Rondônia o descompasso da tarifa homologada com índices inflacionários na peça recursal o conselho de consumidores argui que o reajuste aplicado às tarifas da Serum da ordem de 25,34% estaria muito acima dos indicadores inflacionários especificadamente o IPCA de 4,81 senhores diretores eu vou pular o processo apenas para entrar no gráfico e dizer o seguinte na avaliação do conselho de consumidores ele enxerga apenas o reajuste último mas quando a gente vai observar no decorrer do tempo a gente tem a tarifa B1 na casa de 55% enquanto IGPM 74 e IPCA na casa de 77% ou seja no horizonte 10 anos as tarifas de energias elas vêm performando abaixo dos índices inflacionários e por último convém aqui destacar no caso das inflações citadas que a receita da concessionária é dividida em duas principais parcelas a parcela A onde são incluídos os custos não gerenciáveis assim compreendidos aqueles explicitamente indicados no contrato relativos primordialmente ao encargo setoriais custos de transportes e de compra de energia na parcela B por sua vez estão incluídos os custos gerenciáveis onde são remunerados os custos operacionais eficientes investimentos prudentes e a remuneração do capital sempre visando a melhoria da qualidade do serviço e modicidade tarifária de todo modo a correlação entre o reajuste da tarifa e IPCA ou IGPM não é correta não obstante ainda assim no caso em tela o que se verifica é que a trajetória da tarifa permanece inferior ao acumulado de inflação no caso da tarifa praticada pela SERON a parcela B corresponde a 25,60 das receitas da concessionária quando destacado do índice de reajuste relativo ao dono de 2018 dos 25,34% homologados 0,77 são provenientes da atualização dos custos da distribuição ou seja o que verdadeiramente fica com a distribuidora quanto ao argumento da inadimplência passado tal ponto sob outra perspectiva o conselho também vislumbra que com reajuste a distribuidora entrará em quadro de severo risco em razão de consequente inadimplência quanto a esta exposição a consideração do conselho é extremamente interessante na perspectiva em que o órgão reconhece a necessidade e importância da arrecadação de recursos por meios de tarifa para que o serviço de distribuição seja realizado com regularidade e eficiência naturalmente caso a distribuidora não possa dispor de recursos hábeis para manutenção e investimento na rede o serviço inevitavelmente restará prejudicado entretanto convém destacar que a inadimplência é de exclusiva gestão da concessionária que possui à sua disposição todos os mecanismos previstos na resolução normativa 414 de 2010 para garantir a arrecadação dos créditos naturalmente sem prejuízo do eventual juizamento de cobrança judicial cabe a concessionária portanto na gestão de seu negócio verificar qual o melhor mecanismo para adotar para recuperar ou mesmo evitar que suas receitas sejam alocadas como receitas irrecuperáveis classificadas contabilmente como créditos de liquidação duvidosa ou seja constituíram um prejuízo para a empresa atente-se que a ANEL cabe garantir que as concessionárias pratiquem custos eficientes este conforme estabelecido pelo artigo 14 da 9427 de 26 de dezembro de 96 o regime econômico e financeiro da concessão de serviço público de energia elétrica compreende a apropriação de ganhos de eficiência empresarial e da competitividade não suficiente o próprio contrato de concessão da distribuidora estabelece em total aderência ao disposto na legislação regulamento próprio para o tratamento da inadimplência estabelecido na subcláusula oitava da cláusula sexta com critérios regulados de eficiência e de comparação com outras distribuidoras assim no reposicionamento tarifário se admite em média o reconhecimento de inadimplência na ordem de 0,5% do faturamento que se reduz ano a ano até atingir o montante de 0,2 que é o padrão regulatório que é admissível nas tarifas especificadamente no caso da Seron o reconhecimento na fatura foi de 0,32% seguindo o estabelecido no item 61 do ProRet módulo 2.2 assim sendo qualquer nível de inadimplência superior ao montante resta a título de prejuízo da distribuidora não onerando os consumidores além do estabelecido no normativo quanto ao pedido de expurgo dos componentes financeiros superado tal ponto em terceira via observa o conselho que no curso do processo de reajuste tarifário de 2018 foi demonstrada a inadimplência da Seron com os custos do mercado de curto prazo em relação às competências de setembro de 16 agosto de 17 que deveriam ter sido incluídas no processo de reajuste de 2017 não fosse a mora setorial da concessionária em que pese reconhecer a conformidade do procedimento aplicado pela ANEL em relação às cláusulas contratuais da concessão argui que a parcela de componentes financeiros que impacta o reajuste em 20.41 deveria ser suprimida pois é claramente problema de gestão e portanto não há que se repassar ao consumidor por essas razões pede que sejam expurgados componentes financeiros que não puderam ser incluídos no reajuste relativo ao ano de 2017 em razão da citada inadimplência da Seron bem como os valores relacionados à sobrecontratação e exposição de energia diante dessas alegações cumpre tal qual reconhecido pelo conselho ressaltar que o procedimento de reposicionamento tarifário seguiu estritamente o estabelecido no atual contrato de concessão número 2 de 18 na legislação setorial e nos submótulos do PRORET conforme detalhado na nota técnica 48 de 19 da SGT que analisou tecnicamente os argumentos trazidos no pedido de reconsideração os componentes financeiros são compostos de direitos ou obrigações das concessionárias relativos à diferença entre as receitas e despesas de itens que a concessionária tem direito de repasse tarifário relativos essencialmente à conta de compensação de variação de valores dos itens da parcela A sobre contratação e demais componentes financeiros esses componentes são fiscalizados e apurados pela ANEL a cada período tarifário e são acrescentados ou subtraídos nos processos tarifários ordinário em função de obrigações legais e regulamentares impostas à concessionária seguindo o estipulado no módulo 4 do PRORET note-se que os custos regulatórios são determinados por previsão e estão sujeitos a variações durante a vigência do período tarifário assim durante o ciclo tarifário apuram-se os desvios desses custos em relação ao valor previsto na tarifa fixada no início de cada ciclo e que são compensados por ocasião do processo tarifário seguinte no caso específico da Seron os componentes financeiros representaram 20.41 do reajuste com peso especial para a CVA energia e para sobrecontratação e exposição de energia no processo tarifário de 2017 a Seron se encontrava inadimplente com os custos de mercado de curto prazo na Câmara de Comercialização desta forma os custos referentes às competências de setembro de 16 até agosto de 17 do processo tarifário anterior foram considerados na CVA corrente esses pagamentos estão associados à competência do período de avaliação da CVA reajuste tarifário anual de 2017 da Seron os quais teriam sido reconhecidos no processo tarifário daquele ano caso a empresa designada estivesse adimplente entretanto quando da realização do processo tarifário de 17 a Seron encontrava-se inadimplente com as obrigações de curto prazo junto à Câmara de Comercialização o que impossibilitou naquele momento o reconhecimento tarifário de tais despesas destaca-se que em 30 de 8 de 18 foi realizado o leilão 2 de 2018 PPI PND referente à desestatização da distribuidora Eletroacre Boa Vista e Seron foi publicado no Diário Oficial da União de 26 de 9 de 18 o resultado definitivo daquele leilão tendo como vencedor a Energiza em relação à assunção das ações da Seron após o arremate o grupo Energiza efetua a quitação de todos os débitos pendentes na Câmara de Comercialização na ordem de 1.2 bilhões razão pela qual a apuração das diferenças entre esses pagamentos e as respectivas coberturas tarifárias somente poderiam ser consideradas após a quitação ou seja no processo tarifário de 18 da companhia portanto o reconhecimento tarifário das despesas de curto prazo relacionadas às competências de setembro de 16 a agosto de 17 é um direito legítimo da concessionária e cujas regras de apuração estão consubstanciadas no submódulo 4.2 dado pro RET os custos reconhecidos foram contabilizados pela Câmara após terem sido pagos pela Energiza o que ocorreu em seguida a assunção do controle da distribuidora serão deste modo o que ocorreu foi um deslocamento temporal do repasse tarifário para o RTA de 2018 por sua vez os custos decorrentes da sobrecontratação e exposição de energia correspondente aos repasses de custos sobrecontratação de energia ou de exposição do mercado de curto prazo nos processos de reajuste e de revisão tarifária das concessionárias de distribuição de energia elétrica limitados aos 5% em relação a carga anual regulatória de fornecimento da distribuidora conforme determina o decreto 5.163 de 2004 com base na metodologia estabelecida do submódulo 4.3 do PRORET são repassadas as concessionárias os resultados financeiros mensais decorrente das compras e vendas no mercado de curto prazo conforme anexo 2 da nota técnica 266 SGT da ANEL para o ano civil de 2017 foi apurado para a CERON uma sobrecontratação de energia na casa de 86 mil megas que representa 2.42% do mercado regulatório da concessionária desta feita por estar dentro dos limites de 5% definido no decreto não há que se falar em ajuste ou glosa no respectivo repasse do resultado do MCP portanto não procede o argumento do conselho de consumidores de que o repasse tarifário deste componente não deve ser incluído na tarifa já que a própria legislação setorial autoriza esse repasse cumprindo a ANEL em última análise apenas computar os valores quanto a solicitação do diferimento finalmente o conselho de consumidores solicita que o índice médio do reajuste tarifário seja revisto mediante diferimento ou a diluição dos percentuais até o próximo processo tarifário sob a justificativa de que a decisão da ANEL exarada na resolução homologatória 2.496 de 18 feria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao não observar o preceito da modicidade tarifária primeiramente cabe registrar que a modicidade tarifária é um dos fatores essenciais para a caracterização de um serviço público adequado o que somente pode ser obtido através do cumprimento aos termos estabelecidos em leis do contrato de concessão e nos regulamentos aprovados pela ANEL aqui convém destacar que a modicidade tarifária não pode ser estabelecida de modo isolado aos demais princípios determinantes do serviço público tanto que no parágrafo primeiro do artigo 6 a determinação figura ao lado de outros critérios o serviço público eficaz é aquele que além de um preço justo satisfaz as condições de regularidade e continuidade a tarifa de energia elétrica aplicada aos consumidores finais representa a síntese de todos os custos incorridos ao longo da cadeia produtiva do setor geração transmissão distribuição e comercialização o seu valor evidentemente portanto deve ser suficiente para não somente atender a modicidade tarifária mas também assegurar a saúde econômica e financeira das concessionárias visando a obtenção de recursos em medida a cobrir os custos da operação e a manutenção eficientes e a remunerar de forma os investimentos prudentes tendo por norte garantir a continuidade do serviço prestado com qualidade reitere-se que as tarifas homologadas pela ANEL seguem a metodologia de cálculo de reajuste tarifário anual que consta da cláusula sexta dos contratos de concessão e distribuição celebrados pela União por intermédio da ANEL sendo adotada a mesma metodologia para todas as concessionárias do país importa ressaltar que nos reajustes tarifários anuais assim como nos processos de revisão realizados a cada quatro ou cinco anos conforme estabelecido no contrato da concessionária além das disposições previstas no contrato da concessão cabe a ANEL observar estritamente o que estabelecem as leis as normas referentes ao assunto haja visto o disposto no artigo 3º da lei 942796 redação dada pelo artigo 9º da lei 10.8482004 com explícita remessa ao inciso 5º do artigo 29 da lei 8.987 de 95 que estabelece a incumbência da ANEL para homologar reajuste e proceder a revisão das tarifas na forma desta lei das normas pertinentes ao contrato também o inciso 4º do artigo 5º da lei 9427 de 96 estabelece que as tarifas máximas do serviço público de energia elétrica serão fixadas em ato específico da ANEL que autorize a aplicação de novos valores resultantes de revisão ou de reajuste nas condições do respectivo contrato por seu lado a manutenção do equilíbrio econômico financeiro se dá pelo cumprimento das condições fixadas no contrato de concessão ou seja é justamente o processamento do reajuste tarifário segundo a metodologia prescrita no contrato de concessão que assegura o seu equilíbrio financeiro é o que se colhe do artigo 10 da lei 8987 95 onde determina-se que sempre que forem atendidas as condições do contrato consideram-se mantidas o seu equilíbrio econômico financeiro tendo em vista o que a temática proposta se calca em suposto descumprimento do contrato de concessão e a abusividade da fixação das tarifas é possível afastar-se de plano tais perspectivas pois foram seguidos os parâmetros legais para os cálculos tarifários que levaram reajuste tarifário em outras palavras portanto cabe anel dentro das suas competências legais sopesar os interesses e aplicar as disposições normativas ilegais chegando a uma tarifa justa e não se limitando em um dos princípios norteadores do serviço público a modicidade em detrimento aos demais regularidade continuidade e eficiência sob pena de colocá-la em risco prejudicando a prestação ao consumidor por essas razões embora conheça voto por não dar provimento ao recurso quanto ao novo pedido de diferimento apresentado pela distribuidora em 6 de dezembro de 18 por meio da correspondência eletrônica a energia havia solicitado diferimento do componente financeiro no montante de 70 milhões com vista a amenizar o impacto tarifário do atual reajuste anual o que foi considerado pela diretoria quando da resolução 2496 de 18 de tal modo que a tarifa homologada seria de 30.44 e passou a 23.35 25.35 em 25 de março de 19 a serão apresentou novo pedido de diferimento por meio da carta energiza desta vez da ordem de 3.27 a ser aplicado nos componentes financeiros a partir de 1º de abril de 2019 como é notório conhecimento a anel tem competência para autorizar as tarifas a serem praticadas pelas concessionárias de serviços do setor elétrico bem como para quando em privilégio dos consumidores aplicar um diferimento tarifário ademais no caso em tela o pedido de diferimento não representa risco ao equilíbrio da concessão e tampouco a necessidade de recursos para investimento ao passo que a iniciativa é aderente às previsões legais que determinam pela regularidade e eficiência do serviço público desta forma o pedido apresentado pela serom pode ser acatado tendo-se em vista diminuir os impactos para os consumidores de sua área de concessão e preservar o desenvolvimento local neste ponto como conhecedor próximo da realidade rondoniense que no tocante à recessão econômica não é diferente ao que verificamos os demais estados brasileiros e quando consideramos a ampla demanda por reuniões onde estiveram presentes o governador do estado a assembleia legislativa a bancada federal aqui representada pelo deputado Lúcio Moschini ministério público estadual ministério público federal tribunal de justiça e órgãos representativos de classe se por um lado não há como deixar de reconhecer a assertividade da demanda que foi encaminhada à instituição tecnicamente habilitada e com competência legal para a discussão por outro não há alternativa que não explorar os aspectos técnicos em busca de uma solução que concilie os interesses desta forma trago a este colegiado o pedido apresentado pela Serom para o diferimento de 3.27 nos componentes financeiros relativos a 2017 com efeitos a contar a partir de 1º de abril de 2019 a ser conjugado com os efeitos da revisão tarifária extraordinária abaixo explicitada chega-se a este número após envolvimento de toda a sociedade discussão ampla dos diretores dessa casa com o ministério de minas e energia e através do reconhecimento por parte da distribuidora que o caso tomou proporções que colocaram em risco a generalidade do serviço público de energia da revisão tarifária extraordinária o escopo da presente revisão tarifária extraordinária avalia as repercussões tarifárias decorrente da decisão proferida pela diretoria colegiada na reunião pública ocorrida em 20 de março de 2019 relativa antecipação da quitação da CDE conta a CR bem como do pedido de diferimento proposto pela Energiza por meio da carta Energiza 70 de 2018 de 25 de março de 2019 com efeitos conjugados que levam a desoneração do reajuste da Serom na ordem de 7,46% a partir de 1º de abril de 2019 ressalta-se que o cálculo tarifário foi realizado mantendo-se os parâmetros econômicos incluindo componentes financeiros para ajustar a receita da concessionária método que é aderente aos procedimentos tarifários vigentes principalmente para atualização da parcela B no próximo processo tarifário e pela aplicação das regras de apuração da CVA e garantia da neutralidade importante registrar que para assegurar o equilíbrio contratual a redução da receita proporcionada pelos componentes financeiros deverá ser deduzida da CVA do próximo processo tarifário até a presente data serão apresenta equilíbrio entre a cobertura mensal da conta CR e sua obrigação de pagamento no entanto quando considerado o período tarifário remanescente existiria um excesso de cobertura decorrente da quitação antecipada a ocorrer em setembro de 19 este feito poderia ser capturado pelo mecanismo da CVA com efeitos no próximo processo tarifário mas visando maior estabilidade tarifária e aderência de custos incorridos opta-se por antecipar a repercussão tarifária por meio da presente RTE de forma similar com o objetivo de adequar as tarifas aos custos atuais do encargo CDE como um todo também foi excluída integralmente a cobertura da CDE decreto 7945 cujo último pagamento ocorreu em março de 2019 em conjunto todos esses ajustes visam adequar a tarifa aos custos atuais reduzindo-se também o saldo da CVA a ser considerado no próximo processo tarifário ainda é de conhecimento que esse ajuste de cobertura independente da forma de aplicação imputará ônus financeiro às concessionárias até o término do recolhimento das parcelas da conta CR ou seja em setembro de 2019 o que passa a ser reduzido nos meses subsequentes no entanto considero que tal ônus decorre da regra ordinária de repasse tarifário e que do ponto de vista da receita regulatória não apresenta porte que implicaria de forma isolada em algum comprometimento na prestação do serviço os resultados da SGT apresentados na tabela abaixo mostram a mudança do efeito médio ao consumidor do processo tarifário homologado em dezembro de 2018 o qual está sendo alterado de 25 para a casa de 17.87 e aqui senhores a gente tem a variação do efeito de 7.46 a parcela do diferimento contribuindo com 3.27 a parcela do decreto com 2.28 e a parcela da CDE com 1.91 por fim apresento as novas tarifas a serem aplicadas para o subgrupo 1 B1 residencial e respectivas variações já computando o diferimento solicitado pela distribuidora bem como o gráfico apresenta a evolução da tarifa B1 residencial da concessionária nos últimos anos senhores passam o dispositivo do voto diante do exposto que consta nos autos do processo 48.500 49.71 de 2018 5.1 voto por conhecer e não acolher o pedido de reconsideração interposto pelo conselho de consumidores da área de concessão da Seron aplicar os efeitos do diferimento solicitado pela Seron homologar as novas tarifas de energia T e tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD a vigorarem a partir de 1 de 4 de 2019 com efeito médio redutor de 7.46 em relação às tarifas publicadas na resolução homologatória 2.496 de 11 de dezembro de 2018 conforme quadro a seguir republicar as tabelas 1 e 2 da resolução homologatória 2.496 de 11 de dezembro de 2018 com essas alterações determinar que os processos tarifários subsequentes considerem os valores associados à republicação das tarifas aos votos senhores diretores em discussão doutor Efraim parabéns pelo voto parabéns pelo grande esforço empreendido desde o início quando essa discussão referente ao reajuste tarifário da Energiza Rondônia ocorreu você sempre teve a preocupação legítima por conhecer o estado por conhecer as pessoas e por ser também um consumidor do estado porque sabemos que ainda há familiares seus morando lá no estado queria também neste ato cumprimentar o excelentíssimo senhor governador do estado de Rondônia coronel Marcos Rocha o senhor tem nessa casa aqui uma receptividade muito grande conte conosco para discutir tarifa mas também para discutirmos outras ações que essa agência pode fazer para o desenvolvimento do estado de Rondônia também cumprimentar o senador Marcos Rogério que não está mais presente mas também fez uma uma fala aqui bastante importante e dizer que o senado federal conte também conosco em especial a comissão de serviços de infraestrutura e também saudar o deputado federal Lúcio Moschini com quem eu tive o prazer de ter uma audiência no início da discussão desse processo e de fato dizer que todas aquelas reflexões que o senhor trouxe bem no início do processo elas foram o vetor para a partir daí começarmos a rediscutir todo o processo senhores diretores senhoras e senhores presentes reconhecemos o papel legítimo e da forma respeitosa que toda a bancada do estado de Rondônia autoridades públicas locais nos procuraram para rediscutir o processo do reajuste tarifário aplicado à concessionária de distribuição do estado de Rondônia no primeiro momento fomos procurados mais pela questão do número o número realmente ele causou espécie foi um número impactante mas o doutor Efraim mostrou que todos aqueles números eles tinham uma aritmética tinham uma lógica que se explicava se explicava uma empresa que assumiu a concessão assumindo um passivo financeiro bastante expressivo da ordem de um bilhão e duzentos milhões de reais havia uma dificuldade do operador local da empresa de distribuição local manter a qualidade do serviço isso já era percebido pelos rondonienses a qualidade entregada não era boa razão pela qual houve a mudança do controlador que será acompanhado diuturnamente por essa agência também dizer que tão logo o reajuste foi anunciado diversas discussões se sucederam aqui com a presença do governador do estado coronel Marcos Rocha senadores do estado de Rondônia aqui foram representados pelo senador Marcos Rogério presidente da comissão de serviço de infraestrutura e com toda a bancada federal do estado coordenado pelo deputado federal Lúcio Moschini também tivemos aí doutor Efraim me permita a minha memória não me ajuda mas tivemos também a participação aqui dos deputados estaduais também tivemos nessa mesma oportunidade diversas entidades públicas do estado e também um movimento que foi coordenado pelo excelentíssimo senhor ministro de estado de Minas e Energia Bento Albuquerque e a alta administração da Energiza Rondônia também destaco a atuação do senador Assigo Gás que no mandato anterior era vice-presidente da comissão de serviços de infraestrutura dizer que tamanha mobilização associada a outras ações em curso pela ANEL a exemplo da autorização de antecipação da conta CR que reduziu que resultou na redução da conta de energia elétrica de todo o país todo o país resultou no reconhecimento e a possibilidade de avaliar a redução da tarifa no estado de Rondônia e que chegamos ao número de 7,46% o que resultará em um índice tarifário de 17,87% e o que é importante destacar que não fizemos nada diferente das regras e procedimentos que estão escritas na agência ou seja em função de toda a mobilização que ocorreu senhores diretores não houve a necessidade de revisitarmos nenhuma regra nossa ou seja tudo o que foi feito ocorreu dentro de procedimentos administrativos que nós prezamos para dar estabilidade ao setor de energia também destacar e não poderia deixar de ser diferente ao espírito colaborativo da Energiza Seron que mostra dar um sinal muito positivo ao chegar no estado de Rondônia mostrando o compromisso de impulsionar o crescimento do estado e melhorar a qualidade de vida da população então por fim senhores diretores eu queria realmente só agradecer todo o empenho de todo mundo porque no final não ficamos felizes em aplicar reajustes altos em absoluto nós queríamos aqui sempre apresentar os menores reajustes possíveis mas somos premidos pelas regras pelas leis pelos decretos e a razão da minha felicidade é mostrar que o quanto é possível chegar com mobilização com organização e com comprometimento e é essa mensagem final que eu deixo nesse processo Bom senhores diretores esse processo de Rondônia eu acho que é um exemplo em que a gente pode ter diversas constatações primeiro ressaltar governador Marcos Rocha que esse colegiado teve audácia e confiança quando o deputado Lúcio Moschini lá atrás foi um dos primeiros parlamentares que introduziu esse assunto na casa nós não temos satisfação nenhuma em anunciar um reajuste tarifário elevado com duas casas decimais e mais duas casas decimais e não no 10 no segundo o patamar na casa de mais de 20% que foi o caso de Rondônia tive a oportunidade de estar com o senhor governador com toda a bancada federal os três senadores o senador Marco Rogério que aqui estava presente Confúcio Moura Acir Gurgaz e os oito deputados federais liderados pelo deputado Lúcio Moschini e nessas oportunidades discutimos tecnicamente por mais de uma vez os fatores que levam a esse reajuste e aqui na agência a gente implementa a política pública nós não realizamos a política pública e ao implementar a política pública nesse caso das tarifas de energia devido a um episódio que aconteceu no ano de 2017 de um período de hidraulicidade muito adverso em que tivemos que acionar as térmicas e o custo dessas térmicas foi inserido nas tarifas no ano de 2018 como a Ceron teve reajuste tarifário em novembro dezembro de 2018 então foi inserido o custo das térmicas e foi um custo elevado a gente fazendo uma analogia a esse procedimento que acabei de falar a anel faz a colheta mas não é a anel que planta eu quero gostaria de colher morango mas estou colhendo pimenta e assim não fui eu que plantei agora nos cabe a colheta e diante desse desafio a gente nós aqui os cinco diretores tem a diretora Elisa que não está presente hoje para uma viagem em serviço assumimos o propósito de buscar do ponto de vista administrativo que é o que nos cabe fazer uma gestão para atenuar o cenário tarifário e nesse trabalho foi identificado uma ação muito relevante que foi a antecipação do empréstimo que foi feito em 2014 numa negociação com um pool de oito bancos que se iniciou em outubro e conseguimos concluir essa negociação no dia 18 de março em outras palavras essa negociação ela se revela em retirando 8.4 bilhões da tarifa de energia estamos retirando 6.4 agora em 2019 e 2 vamos retirar em 2020 expressando isso em números estamos retirando da tarifa 4.9% isso para todas as concessionárias do Brasil e aqui o diretor Efraim em seu relato apresentou o número da Serum essa ação estrutural que a NEL teve foi importante e contribuiu sobremaneira para o resultado que estamos alcançando aqui hoje então no caso da Serum seria praticamente 4% nessa ação estrutural mais de 4.2% nessa ação estrutural tendo o reflexo agora e associado a isso tivemos um processo de amplo diálogo que eu gostaria de enfatizar aqui isso denota a capacidade dessa agência a capacidade do regulador de saber ouvir e essa é uma das principais atribuições daqueles que almejam ser regulador precisamos ouvir todos os setores que serão terão serão parte da decisão e esse exercício foi feito a exaustão no caso da Serum ouvimos o parlamento ouvimos os consumidores ouvimos o poder executivo tivemos diversas reuniões conforme o governador coronel Marcos Rocha enfatizou tanto presencial o recebi aqui em minha sala e quantas outras por telefone e quantas outras no Ministério de Minas e Energia na sala do ministro Bento Albuquerque que se dedicou colocou seu empenho pessoal nessa causa de Rondônia buscando a sensibilidade para que a gente chegasse a uma decisão equilibrada e hoje é o que a gente consegue então avançar nesse sentido comungando dois efeitos o primeiro essa decisão estrutural que afeta todas as concessionárias do Brasil positivamente com essa redução que vamos promover e a segunda uma negociação com a empresa com a empresa e o governo do estado que permitiu como foi anunciado pelo representante da empresa o Fernando Maia um diferimento de 3,27% e somando-se esses dois movimentos tarifários a gente apresenta e é o que o diretor Efraim apresenta um resultado de 7,46% total de redução da tarifa é uma tarifa que continua alta ou seja diante desse valor estamos ainda com reajuste de 17% a gente tem a sensibilidade disso mas governador coronel Marcos Rocha deputado Lúcio Moschini para a gente conseguir algo estruturante conforme o deputado Lúcio Moschini colocou em sua fala a gente precisa tomar diversas ações que transcendem a fronteira da ANEL ANEL no exercício da sua competência com a ação estritamente administrativa conseguiu chegar a esse patamar de 7,46% mas a tarifa de energia ela é preacionada por outros três fatores primeiro o custo da geração custo da geração elevado senador Marcos Rogério pontuou a importância do pré-sal que vai trazer gás natural e um gás que vai permitir uma geração de energia a um custo mais baixo das térmicas hoje contratadas e uma geração sustentável por ser um combustível considerado de poucas emissões então isso vai trazer uma nova dimensão para o Brasil nós temos 3.500 megawatts contratados de térmicas cujos contratos vencem em 2023 contratos que estão estipulados em valores acima de 800 reais e quando nós não temos água como foi o caso de 2017 nós temos que pagar o combustível dessas térmicas para termos energia então pagamos caro por essas térmicas então temos a oportunidade agora de promover a substituição desses contratos porque aqui nós respeitamos contratos aqui na casa da regulação nós zelamos pela estabilidade jurídica estabilidade regulatória também nós zelamos então os contratos vão ser respeitados como eles findam em 2023 é uma oportunidade de se trocar esses contratos de 3.500 megas de térmicas contratadas a um custo caro por térmicas pode ser movida a um gás natural ou biomassa a um custo mais baixo a um patamar que leve a um preço mais módico ao consumidor o segundo ponto que nós temos que atuar é a questão do subsídio hoje a política pública representa um custo de 20 bilhões de reais para o setor elétrico subsídio quando é analisado individualmente tem sua razão de ser tem sua justeza mas quando se avoluma todo esse subsídio é um custo de 20 bilhões de reais como a conta tem receita e despesa então abate-se 3 bilhões 3 bilhões de receita vai para a tarifa a tarifa de energia 17 bilhões de reais é uma conta alta e o que nós ponderamos aqui na ANEL é que o subsídio é justo é da legitimidade do governo de estabelecer entretanto ponderamos que ele não seja recolhido na conta de energia por conta de pressionar esse valor para cima no momento de dificuldade de contas altas nós temos uma série de subsídios exógenos ao setor elétrico estranhos ao setor elétrico que está sendo recolhida na conta da energia então a gente prega para que esse subsídio seja retirado da conta de energia e assim é um passo a mais para a gente conseguir reduzir o fator o fator tarifário e a outra governador me permita não tenho pretensão nenhuma de fazer política econômica nos estados mas é ponderar a questão do ICMS o ICMS hoje também carrega bastante a conta de energia ainda mais quando ele é calculado por dentro em alguns estados chega a representar 40% da conta de energia então uma atuação conjunta deputado que nós tantos tivemos a oportunidade de conversar do regulador do congresso nacional dos governos estaduais a gente consegue um bem comum a gente consegue o equilíbrio a gente consegue então a motricidade tarifária e aqui doutor Efraim quero render meus parabéns ao seu trabalho ao voto denso que o senhor acabou de proferir e destacar o seu empenho pessoal a sua articulação e diria até a sua devoção a essa questão da tarifa de Rondônia sei que nos últimos meses o senhor se dedicou integralmente em buscar uma solução para esse tema e ressaltar que o fez o fez dentro das regras não teve nenhuma marretada aqui não nenhuma canetada o fez dentro das regras primeiro uma ação estrutural que conseguimos para todo o Brasil associado a um movimento em que o senhor coordenou de conversa com o governo do estado a sensibilidade do coronel governador e a sensibilidade da empresa fruto do diálogo até porque nós não temos a prerrogativa de dar uma canetada e estabelecer o diferimento de 3,27% como o senhor o faz isso foi construído com a empresa concessionária de distribuição a Energiza construído com o governo do estado como que o regulador deve atuar e deve fazer para buscar um encaminhamento equilibrado com muito diálogo e ouvindo todas as partes interessadas e assim o resultado dessa equação é o que conseguiu se conquistar hoje então apesar de estarmos todos os diretores comprometidos com essa pauta mas nesse caso precisamos reconhecer a sua liderança nesse processo e parabenizá-lo pelo resultado ao que alcançamos no dia de hoje e também dizer doutor Efraim ao senhor e ao nosso procurador geral doutor Luiz Eduardo que quando em suas falas mencionaram e destacaram a importância de ter um governador do estado aqui no nosso plenário de ter um presidente da comissão de infraestrutura do senado federal no nosso cenário de ter um líder de bancada estadual aqui no nosso plenário isso não ocorre por acaso não senhor diretor por que que isso aconteceu hoje isso aconteceu hoje porque esse colegiado que aqui está todos nós cinco diretores estamos propensos ao diálogo nós dialogamos dialogamos com todos os segmentos está aqui o nosso Manuel Neto presidente do conselho de consumidores representa os consumidores de energia do todo o Brasil está aqui o governador governador que representa o poder executivo está aqui o nosso deputado federal representa o poder legislativo uma pessoa que teve um papel de destaque também na atuação desse processo doutora Elma que representa o poder judiciário então essa capacidade de diálogo que o colegiado está imprimindo ao avançar na regulação do país é o que permite que no dia como hoje a gente esteja os senhores presentes isso nos engrandece isso engrandece a regulação isso engrandece a agência nacional de energia elétrica então agradeço a presença de vocês e parabenizo ao relator pelo voto que proferiu e pelo resultado que a gente conseguiu alcançar dentro das regras respeitando direitos respeitando os contratos de concessão pactuados e respeitando todas as regras do setor elétrico brasileiro doutor André só para fazer primeiro agradecer todas as deferências colocadas e fazer um registro até porque no momento do processo homologatório de tarifas lá em dezembro o conselho de consumidores se fez presente naquela decisão através do seu presidente senhor Fernando Batistão juntamente com o conselheiro Silvio Rayan e eu fui informado que a motivação deles não estarem aqui hoje e me mandaram um e-mail até porque a gente está julgando o coronel um recurso do conselho de consumidores por uma questão de formalidades que o regramento exige mas como o processo foi pautado na quinta-feira e há um regramento de sete dias de antecedência lá pela Energiza no grupo de conselho de consumidores não foi possível o conselho de consumidores do estado de Rondônia está aqui hoje mas tanto o doutor Fernando quanto o doutor Silvio nos encaminharam memoriais no sentido de contribuir com o julgamento e é aquilo que a gente sempre coloca quando a gente tiver o posicionamento técnico e qualificado do conselho dos consumidores a nível de Brasil e aqui a gente louva a presença do Manuel Neto do Conacem nós vamos ter processos tarifários com legitimidades melhor conferida então a gente acredita que temos que engrandecer os conselhos temos que trazer os conselhos a um nível e a um patamar de discussão técnica que nos permita cada dia mais aprimorar esse modelo e conseguir comunicar com a sociedade o que é a modelagem tarifária brasileira Perfeito doutor Efraim só destacar que nossa preocupação nossa preocupação diária com a desoneração da tarifa de energia esta casa está fazendo seu papel então conseguimos esse resultado exitoso com os bancos que vai promover uma redução total de 4.9% e o dia de ontem governador Marco Ordocha também foi muito importante nesse sentido assinamos no Palácio do Planalto os contratos de concessão do leilão de transmissão que foi realizado em dezembro do ano passado são 7 mil quilômetros de linha de transmissão que serão construídos e diante de um processo altamente competitivo que foi criado pelas regras estabelecidas pela ANEL nós conseguimos desonerar a prestação desse serviço em 46% isso significa um custo que não vai ser repassado na tarifa de 25 bilhões de reais fruto das regras fruto da competição fruto do momento em que o país vive hoje fruto do empresariado sobretudo estrangeiro tivemos 12 grupos estrangeiros oriundo de 8 países das Américas da Europa e da Ásia tivemos colombianos canadenses portugueses espanhóis franceses italianos chineses e indianos todos disputando fazer investimento de infraestrutura aqui isso proporcionou ao nosso país investimento de 13.2 bilhões de reais e isso só posso crer que aconteceu devido a seriedade para com que a regulação é feita nesse país aqui nós temos estabilidade regulatória aqui nós temos respeito às leis e esse reconhecimento ele se expressa num resultado como um leilão como esse que realizamos então as ações administrativas que está ao nosso alcance nós estamos tomando e estamos tomando de forma arrojada foi o que eu disse logo no início da nossa fala com audácia e com confiança confiança na regulação confiança no setor elétrico confiança no nosso Brasil saúdo a presença do deputado Léo Moraes que acaba de chegar ao nosso plenário bem-vindo deputado chegou em boa hora na hora que nós vamos proclamar aqui a decisão do processo o senhor que tanto se empenhou tantas reuniões tivemos e sempre de forma respeitosa em alguns momentos reuniões duras reuniões tensas mas sempre de forma respeitosa na qual o anel como regulador exercendo a sua obrigação de ouvir todos os atores da sociedade de interagir nos sensibilizando com as questões colocadas e que permitimos então encaminhar a um desfecho uma decisão com equilíbrio equilíbrio para os consumidores que é o que tanto almejamos doutor André só corrigir aqui um ponto no item C do voto homologar em sede de RT é só doutor Efraim eu ia fazer uma proposição para o item C do voto então homologar em sede de RT e assim como votamos no processo da manhã para valer a partir de 1º de abril de 2019 se o senhor concordar incrementar esse dispositivo está no discorrer do voto mas a gente incrementa no item C perfeito então senhores diretores em votação acompanho o relator também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu conhecer e não acolheu o pedido de reconsideração interposto pelo conselho de consumidores da área de concessão da CEROM aplicar os efeitos do diferimento solicitados pela CEROM diferimento de conforme se defende aqui do voto de 3,27% e homologar as novas em sede de revisão tarifária extraordinária as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição TURG que vão vigorar a partir de 1º de abril de 2019 perdão estava aqui eu estava guardando no final está aqui que vão vigorar a partir de 1º de abril de 2019 com efeito médio redutor de 7,46% então está sendo reduzida a tarifa em 7,46% em relação às tarifas publicadas na resolução homologatória 2496 de 11 de dezembro de 2018 conforme quadro a seguir republicar as tabelas 1 e 2 da resolução homologatória número 2496 de 11 de dezembro de 2018 e determinar que os processos tarifários subsequentes considerem os valores associados à republicação das tarifas é o voto portanto solicito ao secretário-geral que chame o próximo item da sentença 13 e 12 vou propor os senhores diretores diretor sendoval o senhor quer fazer a colocação em função do adiantado da hora eu solicitei a retirada do item 4 de minha relatoria de pauta perfeito o item 4 seria o último processo da pauta portanto declaro encerrada a nona reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019 obrigado a todos boa tarde bom almoço a todos a todos Obrigado.